Ajude o canal a crescer se inscrevendo e visite nossa playlist para outros audiobus. Obrigado e fiquem com o audiobook de hoje. Ei de vencer, de Arthur Hiddle. Narração, Jorge Ramos. Livro original publicado pela editora Pensamento. Prefácio. Ei de vencer não constitui rigorosamente um livro, uma obra pensada e escrita pelo autor. A modéstia de Arthur Hiddle não lhe permitiria a presunção de encimar com seu nome as páginas de um livro. Mas seus admiradores e discípulos tiveram a excelente ideia de registrar algumas das palestras que ele fez e a reunião de oito dessas conversas, mais um artigo explicando a origem da ultraconsagrada frase Ei de vencer, a transcrição do poema Triunfo e da página de sua irmã Sinira Hiddle, formam este precioso volume, digno por todos os títulos, de levar às gerações futuras o nome do professor Hiddle. Não creio ter passado pela cabeça do autor reuni-las em livro, embora o apostolado a que se dedicou, com tanta perseverança e desinteresse, assim o exigisse. Pois apesar de se locomover por todos os cantos do país, falando a plateias as mais distintas, não lhe era possível, evidentemente, ser ouvido por todos. Estamos certos de que as suas palavras mereciam atenção, não de milhares, mas de milhões de brasileiros. Além disso, as gerações vindouras não gozarão o privilégio de ouvi-lo, pois a morte silenciou a sua voz. Este volume falará, portanto, por ele e também, principalmente, dele. Pois a verdade é que o professor Hiddle está inteirinho nestas páginas. Toda razão de ser de suas ideias e de sua conduta diante da vida, ele expôs com clareza e precisão, graça e segurança aos seus auditórios. Num certo sentido, estas palavras representam o roteiro por ele percorrido até chegar à síntese admirável do Ei de vencer. Sineira Hiddle já nos deu alguns dados de sua biografia, mas em um homem como Arthur Hiddle, o que menos importa serão talvez esses andares do progresso dentro da sociedade em que viveu. Que tenha sido isto ou aquilo, professor ou comerciante, homem rico ou pobre, solteiro ou casado, são acidentes, por assim dizer. O que importa é a circunstância de estarmos diante de um raro exemplar humano, de um ser que afirmava, com muita convicção e firmeza, estas eloquentes palavras. Sou um homem feliz. Feliz por quê? Por ter vencido nos negócios e amealhado fortuna? Feliz por ter feito um ótimo casamento ou ter filhos inteligentes e bons? Feliz por receber da sociedade honrarias e prêmios? Feliz por possuir uma bela casa, ter feito grandes viagens ou lido belos livros? Nada disso. Ao professor Hiddle, tais preocupações seriam quando muito acessórias. Sua felicidade provinha de outros fatores. Originava-se da convicção certa e inabalável de que encontrara a si mesmo, de que a felicidade estava dentro dele mesmo e que lhe era possível, depois de tê-la conquistado, prendê-la para todo o sempre. Sua experiência espiritual, evidentemente, não é nova. Outros, antes e depois, percorreram o mesmo caminho e chegaram a conclusões idênticas. Mas poucos, como ele, souberam transmitir aos que ainda se encontram perdidos na escuridão a lição de sua experiência, a sabedoria de sua vida. Acontece que o professor Hiddle sempre foi um homem simples, a linguagem com que se dirige aos seus ouvintes é a linguagem de um homem despido de pretensões. Não é o orador que, diante do auditório, procura a frase de efeito, a palavra sonora. Diz as coisas como elas são, em palavras que qualquer leigo entenderá logo de saída. E o que nos parece mais interessante. Ilustra sempre as afirmativas que faz com que pequenos casos ou ligeiras anedotas que esclarecem mais e melhor do que qualquer torneio de frase. Sirva de exemplo a história citada por Freud da vasilha cheia de água impura. Se quisermos substituir essa água por uma água pura, mas não podendo despejá-la no balde, como fazer? Abrir sobre ele uma torneira com água pura. Assim, a água irá saindo pouco a pouco e, no fim de algum tempo, a água impura se tornará pura. Ou então, aquela admirável história da peste que ia chegando a determinada cidade em companhia da morte. Ou ainda, a historieta das rãs que haviam caído numa vasilha com leite. Uma rã, diz ele com seu típico bom humor, era da escola do Ei de Vencer. A outra era uma rã que aceitava o destino pelo destino, porque estava escrito que não adiantava lutar contra a corrente. A rã do Ei de Vencer começou a nadar e a dizer, Ei de Vencer, Ei de Vencer. A outra rezava e dizia, Seja feita a vontade de Deus. A primeira batia os pés, mexia-se toda, forcejava por sair da vasilha. A segunda, desanimada, só sabia dizer, Minha irmã, por que esse esforço? Não adianta cansar-se, daí você não sai mesmo. A rã, perseverante, respondia, Saio sim. O professor Riedel diz que devemos vencer, portanto, Ei de Vencer. E aconteceu inesperado. De tanto bater os pés, o leite virou manteiga e a rã pôde firmar-se e saltar fora da vasilha. Sua irmã, entregue ao fatalismo, encontrou a morte no fundo da vasilha. Mas das pequenas histórias ilustrativas do professor Riedel, prefiro a do espelho. Dois homens viram-se pela primeira vez diante de um espelho. Um deles, ao ver-se reproduzido, fez uma careta e imediatamente respondida. Aumentou a carantonha. Também o espelho aumentou a carantonha. Irritou-se. O gesto foi fielmente reproduzido. Cuspiu, idem. Nervoso, já fora de si, investiu contra o espelho. Este, como era natural, partiu-se, ferindo o homem. O segundo, ao contrário, ao ver aquela figura diante dele, deu um risinho meio encabulado. O de lá devolveu-lhe o sorriso com o mesmo encabulamento. Deu uma risada melhor. A risada que recebeu de volta estava no mesmo nível. Gargalhou. Recebeu uma gargalhada. Não é preciso dizer que a segunda atitude é a que o professor Riedel assumiria diante de qualquer espelho. Era um otimista. Mais do que isso. Um mestre da vida. O título que lhe davam, e a que tinha direito, era o de professor. Um belo título, sem dúvida alguma. No começo, professor de letras primárias. Mais tarde, professor de otimismo. Discípulo de Emílio Coet, dele, tomou a frase Todos os dias, sob todos os aspectos, sinto-me cada vez melhor. Mas, embora esplêndida, era uma frase um pouco comprida. Personalizou-a, sintetizando-a neste admirável, Ei de vencer, lema que está hoje. Quantos saberão que é dele a ideia e a preocupação de divulgá-la? Inscrito em milhares de lares e de escritórios. Está claro que não foi somente ler a frase de Coet, transformá-la no Ei de vencer e sair cantando pelas ruas. Não. Essa frase foi, a princípio, repetida em todos os sons e horas. Chegou mesmo a adotar um cordel cheio de nós? Quando a crise vinha, tomava do cordel e, desfiando cada nó, como um rosário, repetia. Todos os dias, sob todos os aspectos, sinto-me cada vez melhor. A melhora foi lenta. Começou a dominar sua vontade, a ser senhor de si mesmo, venceu a crise que o assaltara. Não sendo um homem egoísta, tratou de passar o tratamento a terceiros quando percebeu que estava diante de um auditório e, durante trinta anos, pregou a auto-sugestão mental, o desenvolvimento da vontade. Ensinou milhares de pessoas a ser donas de si mesmas. Adonai Medeiros, um discípulo, atesta. Assistia várias de suas aulas, como assim chamava, e que eram verdadeiras sessões de cura. Um público regular o escutava e era de ver a alegria com que prestava atenção a quem lhe invadia o íntimo, desvendando um novo mundo, mais bonito que aquele em que vivemos. Fora com tudo que vem nos entristecer, com aborrecimentos, com as preocupações pueris, com as diversas sensações determinadoras de conflitos neuropatológicos. O professor não cuidava de polir as frases e torná-las acadêmicas. Suas palavras, ditas com naturalidade, saíam cheias de fluidos contagiantes e iam diretas ao consciente de cada um. Este livro continuará o apostolado do professor Hiddle. Os editores mantiveram nestas páginas o mesmo tom, despretensioso e usual das conversas. Foi um bem. Os leitores talvez consigam sentir o timbre de voz do seu autor. De uma coisa estamos certos. Estas palavras continuarão a fazer discípulos, continuarão a espalhar a lição que foi a constante preocupação de Arthur Hiddle e que poderia ser sintetizada nestas frases. Tudo te será dado se souberes imaginar com clareza e constância aquilo que desejas. Se não obtens o que pedes, é porque não sabes pedir e nem sabes o que pedes. Aprende a cultivar uma imaginação positiva para benefício teu e de todas as criaturas. Grava em tua memória que a imaginação é uma força poderosa. Edgar Cavalheiro Tudo te será dado se souberes imaginar com clareza e constância aquilo que desejas. Se não obtens o que pedes, é porque não sabes pedir e nem sabes o que pedes. Aprende a cultivar uma imaginação positiva para benefício teu e de todas as criaturas. Grava em tua memória que a imaginação é uma força poderosa. Ruínas, fracassos, enfermidades e humilhações que te aborrecem foram atraídos por teus pensamentos negativos. Procura descobrir o lado bom de todas as coisas em ti e em teus próprios inimigos. Irmão, o temor, o ódio, a vaidade, o orgulho, a inveja, o egoísmo e a luxúria são pensamentos negativos, culpados da tua derrota. Se digno de ti mesmo e repele-os para sempre a fim de venceres na vida. Uma mente positiva só irradia amor, confiança, paz, segurança, saúde, tolerância, caridade, agrado, serenidade e abundância. Só isto vence na vida. Aprende a ser positivo e a felicidade virá ao teu encontro. Nunca faças a outrem o que não desejas a ti próprio, porque se é verdade que podes pensar positiva e negativamente, também é certo que o que desejares ao teu próximo receberás em dobro. Formaste no passado imagens negativas e se materializaram e agora te perseguem. Pois bem, a arte de destruí-las está em cultivares unicamente bons pensamentos. Experimenta e verás. Os pensamentos bons modificam a tua saúde, o teu ambiente e a tua vida. Se queres melhorar de sorte, melhora também os teus pensamentos, pensando unicamente no bem. 1. Como veio o Ei de vencer? Quando eu era pequeno, e quantos anos já se passaram, escrevia, na época do Natal, bilhetes para o Papai Noel. Escrevia não é bem o termo, porque eu mal falava. E se tomava o lápis, era para rabiscar uma folha de papel, riscos para baixo, riscos para cima. Uma espécie de hieróglifos, língua que ninguém entendia. Escrito tatibitati, eu ia, correndo, colocar na caixa do correio que havia no portão de nossa casa, o bilhete para Papai Noel. Pedia? Pode alguém escrever para o Papai Noel que não seja pedindo? Um cavalinho de pau, um tambor, um fantoche, soldadinhos de chumbo. E na festiva manhã que comemorava o nascimento do Nazareno, ia espiar o sapato que eu havia deixado aos pés da cama, e lá encontrava o tão ambicionado presente. Papai Noel decifrava os meus rabiscos e trazia-me tudo quanto eu lhe pedia. Cresci e sempre, pelo Natal, compunha meus bilhetes, já então com letra desenhada e sujeito e verbo combinados, e cada vez querendo novas coisas, pelo cípede, patinete, livros de histórias, e pela manhã encontrava sempre o que tinha pedido. Papai Noel lia meus bilhetes, atendendo sempre as minhas solicitações. Mas na mesma caixa em que depositava tais bilhetes, o Justino, filho da cozinheira Tia Rosa, colocava também os seus bilhetes pedidos. E estes não eram atendidos. Ele ganhava uma roupa nova, um par de sapatos, mas nunca os brinquedos solicitados, que eram sempre coisas guerreiras, pois o sonho de Justino era ser general. Eu não podia crer que Papai Noel não entendesse a letra do Justino, porque era eu quem escrevia os bilhetes por ele. Continuei pela vida fora escrever bilhetes para o Papai Noel, e então já não era só no Natal. Quando dependia de um exame, ao desejar passar as férias na fazenda, qualquer coisa que desejasse, laia o bilhete para o protetor. Ele sempre me atendia. Fiz-me moço, ou o tempo me fez moço, e já não escrevi os bilhetes em papel, mas fazia meus pedidos depois de enrolar um Pai Nosso. Bilhetes mentais é sempre pedidos, e sempre atendidos. Olhava em torno e tinha a vaga desconfiança de gozar de proteção especial, porque outros que rezavam com mais fé não eram atendidos. Depois disso, continuei sempre a escrever bilhetes para o Papai Noel, mas não era mais atendido. A vida desabou sobre mim todas as dores e todos os sofrimentos. Desequilíbrio psíquico, impossibilitando-me os estudos e o trabalho, morte de seres queridos, fome. E Papai Noel não mais atendia meus bilhetes. Bilhetes perdidos? Meus bilhetes estão cheios de fé, escritos em prosa e versos, em preces mentais. Papai Noel se esquecia de mim. Então, descrie de tudo. Já não era o seu filho predileto. Ele já não lia os meus bilhetes. Na miséria negra de minha vida de então, nenhum clarão de esperança havia. Só o álcool acalmava os meus horríveis acessos para voltar então com mais impetuosidade. O suicídio me acenava como o único fim de tortura tamanha. Um livro de Smiles, que havia lido sem entender porque era filhado de Papai Noel, tomado ao acaso da estante em hora de desespero, trouxe-me um raio de esperança. Através da força de vontade, do desejo de realizações, outros homens antes de mim haviam vencido e transformado suas vidas. Tomei um carvão e escrevi na parede o meu primeiro bilhete, não mais para Papai Noel, mas para mim mesmo. Fui escrevendo em toda parte minha frase-chave. Hei de vencer. O inconsciente tem suas manhas e nos causa surpresas. O meu estado de abatimento era enorme, mas a minha vontade de vencer era maior. Eu não iria mais admitir um momento sequer de fraqueza. Prometi vencer e, para não esquecer, fui escrevendo em toda parte a minha frase-chave, a minha divisa. Hei de vencer. Escrevi em letras garrafais diante da minha cama, que era um leito de suplício, no espelho do banheiro, no lenço, nos papéis e nos livros. Em toda parte lá estava gravada a minha divisa. E fui vencendo a mim mesmo. Comecei a encarar a vida por novo aspecto, por nova forma. Imprimi centenas de cartões com um lema usado e os colocava sempre à minha frente, onde quer que estivesse. Como um sol radiante, depois de uma noite tempestuosa, minha vida foi se modificando. Quebrei os frascos de remédio e, quando era ameaçado pelos meus ataques, dizia, hei de vencer, repetindo mentalmente até que a crise passava. E o ataque não vinha. Sarei. Se ia tirar um cigarro do maço, lá estava o hei de vencer. E o cigarro ia parar longe. Ao tomar um copo d'água, ia repetindo mentalmente, gole por gole, a minha célebre divisa. E se a tentação me levava, tentação são os vícios do inconsciente, a encher um cálice de conhaque, ao levá-lo à boca, deparava com o hei de vencer, que mandara gravar em tudo que usava, copos, pratos, cálice. E lá ia o álcool fazer companhia ao cigarro abandonado no chão. Atirei-me novamente ao trabalho e ao estudo. Não admiti mais o momento de desânimo. Os meus impulsos, os meus instintos eram vencidos pela vontade firme e persistente. Recuperei completamente a saúde, coisa que os médicos não acreditavam possível. Dominei o meu desejo. Quando os que me conheceram doente, pobre, desequilibrado, alcoólatra, infeliz, martirizado pelas dores físicas e morais, querem saber qual o milagre que produziu em mim tal transformação que conseguiu mudar por completo a face do meu viver, eu tiro do bolso um cartãozinho e digo-lhes, eis o milagroso santo. No cartão, a sua mente, a minha divisa. E em palestras e escritos venho pregando este evangelho. Deixem em paz o Papai Noel que lhe traga brinquedos às criancinhas. Gravemos no inconsciente esse desejo de ser o que nós queremos ser. Cada um traça a sua vida e o seu destino. Aprendam a pensar e a felicidade virá ao encontro de vocês. 2. A verdadeira prece é o amor Como me fizeram diversas perguntas sobre a prece, esse será o nosso tema de hoje. Por quanto, além de ser por mais interessante, há atualmente duas fortes correntes nos meios espiritualistas. Uma, pró-prece e outra contra a prece. Ora, a prece devemos compreender bem nada mais é do que uma vibração mental. O seu valor não consiste nas palavras e sim na sua vibração com maior ou menor intensidade. Agora, para compreender bem o assunto, vamos ver quando fazemos uma prece a quem devemos nos dirigir ou quem pode atender a nossa prece. Partimos do princípio de que, em regra geral, nós pedimos a Deus. Ora, Deus não atende a ninguém. Deus é o verbo, é o logos. Deus é princípio, é vibração. E, neste caso, Ele está manifestado em tudo e não é, como materialmente se supõe, um ser sentado lá em cima no céu, num trono, distribuindo graças. Absolutamente. Ele é divindade. Ele é manifestação. Assim sendo, todos os pedidos dirigidos a Deus podemos estar certos. Não serão atendidos por Ele. A sua vibração é demasiado transcendente para Ele poder receber as nossas vibrações. A prece pode ser atendida por nós mesmos. Quando pedimos algo intensamente, sobretudo algo relacionado à saúde, estamos criando uma força mental, uma sugestão e, diante dessa sugestão, agindo o nosso subconsciente pode perfeitamente realizar-se, dar-se uma cura. São as chamadas curas pela fé, como aquela em que uma mulher disse a Jesus tocando-lhe a túnica, Mestre, estou curada. Ele respondeu, Tua fé te curou, mulher. Ora, não foi Jesus, foi a vibração intensa, foi a prece dessa mulher feita a Ele, mas servida por si mesma, por força de sua fé e, assim, por conseguinte, as novas vibrações mentais, as preces feitas são atendidas, em regra geral, por nós mesmos, razão pela qual nós aconselhamos, quando se faz uma vibração mental ou uma prece para a saúde, criar uma ideia mental de uma pessoa forte, cheia de saúde, de energia, e, assim, nós mesmos atendemos a nossa prece. Quer dizer, a prece é útil porque o nosso subconsciente está ajudando, está tirando uma forma negativa, substituindo-a por uma forma positiva. A prece pode ser atendida também pelos mortos recentes, chamados espíritos, mas aí precisamos compreender bem os espíritos. As pessoas, depois de desencarnadas, se têm algum grau de evolução ao morrerem, libertam-se logo num plano astral. Não procuram ficar em contato com a Terra, procuram planos superiores. Por conseguinte, esses mortos dificilmente atendem. São raros os casos em que os mortos, ou chamados espíritos, atendem as nossas preces. Há muitos casos conhecidos nos quais os mortos apareceram para auxiliar os vivos. Leibniz conta que um senhor viúvo estava com duas crianças num castelo. Estas iam correndo por um corredor quando viram o vulto de uma mulher recentemente falecida aparecer-lhes na frente. As crianças voltaram correndo e contaram ao pai que tinham visto o vulto da mãe. Foram verificar e notaram que havia um poço profundo no fim do corredor, onde as crianças teriam caído e ficado feridas ou mortas, não fosse terem visto o vulto. Ora, isso prova que esse espírito preso à terra, pelo seu amor aos filhos, procurava ainda zelar por eles. Eu mesmo tive dois casos bastante interessantes. Uma vez, na cidade de São Carlos, saí de uma casa da rua São Carlos e dirigi-me à minha residência na mesma rua. Nada mais precisava fazer do que subir certa rua. No entanto, ao chegar a uma esquina, vi o vulto de uma mulher mais ou menos velha com um chalizinho na cabeça que me disse — Vire esta rua. Nada precisava fazer naquela rua. Olhei a surpreso, mas ela repetiu — Vire esta rua. Não sei o que me ocorreu, mas virei a rua e segui. Quando cheguei mais adiante, encontrei um rapaz caído com a cabeça na guia da calçada, todo ensanguentado. Bati a primeira casa próxima, atenderam-me e indicaram a residência do rapaz. Vieram pessoas da família e o levaram para lá. Chegando em casa, reconheceram-no e me informaram que ele era sujeito a ataques. Costumava sair escondido e andar pelas ruas e, por isso, não o deixavam sair sozinho. Mas naquele dia, desobedecendo, havia saído. Ora, não fosse a minha presença, ter-se-ia esvaído em sangue, porque a rua era relativamente deserta. Conversando, contei o caso. Foi uma senhora ali na esquina quem me disse que passasse por esta rua e admiro-me porque não veio ela mesma bater aqui na casa e ela mesma não prestou socorro ao rapaz. As pessoas da casa me olharam e perguntaram, o senhor viu bem essa senhora? Reparou bem? Era uma senhora de idade? Ao responder afirmativamente, uma daquelas pessoas me disse, com licença, e trouxe-me uma fotografia. Olhei-a. Era justamente daquela senhora. Todos se entreolharam espantados. Uma das pessoas da casa me disse que era a avó do rapaz, falecida há um ano e meio. Isso quer dizer que ela, não sei por que razão, pôde materializar-se e manifestar-se para mim e não pôde manifestar-se tomando uma forma física para chamar alguém numa casa ou dar uma intuição a outra pessoa. Aproveitando-se do meu psiquismo, ela pôde manifestar-se e prestar-me socorro à noite. Isto é claro de auxílio feito por uma pessoa recentemente desencarnada. Tenho também um caso que se refere diretamente à minha pessoa. Uma noite chovia torrencialmente, noite escura, tétrica e má. Talvez, como dizia o poeta, eu ia por uma estrada, além de campinas, em direção a uma fazenda. Era uma estrada onde nunca havia transeuntes, a não ser durante o dia. Ia de carro e, em consequência de atrasos, estava passando por ali depois da meia-noite. De repente, vi dois caminhos na minha frente. Fiquei em dúvida se deveria seguir pelo da direita ou pelo da esquerda. A escuridão era densa, chovia, e os faróis não ajudavam. Então, segui pela estrada e logo vi uma mulher toda de branco parada diante do carro. Brequei e perguntei, sem mesmo saber por quê. O caminho para cabras é este? Ela me disse, Não, senhor. É o outro. Aquilo me causou certo espanto. Ver uma mulher de branco no meio da estrada, deserta, depois da meia-noite, olhei para vê-la. Não a vi mais. Havia sumido, desaparecido. Acendi os faróis, olhei para todos os lados, nada mais vi. Voltei ao outro caminho e fui para a fazenda. No dia seguinte, contando o caso na fazenda, o empregado me disse, Se o senhor o seguisse mais duzentos metros, teria caído no rio Jaguari, pois a ponte que havia sobre ele foi destruída. Isto quer dizer, o auxiliar invisível, ao que suponho ou pelo que me foi dado depois reconstituir, foi uma senhora pouco tempo antes falecida e a qual eu havia prestado alguns serviços. Ela tomara uma forma para me livrar de um perigo. Há centenas de casos que podem ser contados sobre a interferência dos mortos. Também somos auxiliados às vezes pelos espíritos da natureza. A natureza está cheia de espíritos, seres que se dedicam a auxiliar o desenvolvimento das plantas ou animais. Estes seres não têm ainda grande desenvolvimento para prestar serviços aos homens, mas quando eles encontram aqueles que amam as plantas e os animais, procuram, na medida do possível, auxiliá-los. Dispõem de pouca força, mas podem dar uma intuição, podem tomar a forma de um pássaro ou de um animal que distrai a atenção. São conhecidos auxílios interessantes prestados pelos espíritos da natureza. São conhecidas as lendas dos gnomos, dos contos de fadas. Eles tomam forma e defendem as plantas e os animais. Por isso, todos aqueles que sabem amar uma planta ou um animal são por eles ajudados e protegidos. E os que maltratam os animais e as plantas de vez em quando levam uma peça enorme pregada por eles. Podem estar certos de que, às vezes, a ferroada de um marimbondo não é nada mais do que a vingança de um espírito da natureza. Ora, as nossas preces a esses espíritos são de pouco valor porque eles não têm força e pouco podem. Eles apenas amam ou implicam com as pessoas. Nós temos os devas que são seres de outra linha evolutiva. Eu diria que são os anjos com grande poder mas que também não se interessam muito por nós porque o seu plano de trabalho é muito vasto. Realmente, eles ajudam todos os iniciados, os seres que já alcançaram uma certa libertação e com os quais se podem pôr em contato porque os devas vivem mais nas florestas nos lugares isolados. A sua pureza não permite que vivam no meio dos homens ou dos conflitos em que nós vivemos na cidade. Temos e também como auxiliares os discípulos. Esses são os mais importantes. Os discípulos são aqueles que desejam trabalhar para o bem da humanidade. Esquecem-se de si mesmos e procuram dedicar-se ao trabalho da humanidade. Procuram manter uma vida pura vivendo um tanto retirados dos homens numa certa meditação. Selecionam a sua alimentação e tomam resguardo com o corpo físico e mais ainda com a mente. Esses discípulos tomam a si o encargo de auxiliar a humanidade. Numerosos discípulos estão encarnados, estão na matéria, estão na vida entre nós mesmos. Eles dispõem do poder de se desdobrarem e vão socorrer as pessoas necessitadas que, por uma lei de afinidade, por uma lei de evolução, merecem o seu amparo. Porque não basta pedir para receber, é preciso o que se mereça para receber. Os discípulos prestam trabalhos extraordinários, interessantes. São auxiliados pelos grandes mestres da sabedoria, pois os mestres, os adeptos, não podem baixar até nosso ambiente, não podem apresentar-se diante de nós. E assim, os discípulos são os veículos para os trabalhos, auxiliando a evolução dos seres humanos. Ora, nós sabemos perfeitamente que há uma lei kármica pela qual cada um de nós colhe aquilo que semeou e muitas vezes mais. Eu ouço dizer, mas, quando você auxilia alguém, pode estar intervindo no karma desse alguém. Ora, quem somos nós para julgar o karma dos outros? Quem sabe se o karma daquele indivíduo é o karma assassino? E, por conseguinte, poderíamos prestar auxílio para que esse alguém se civilizasse. Alguns anos atrás, fui indicado para prestar auxílio a doentes mentais, tinha mesmo a pretensão de curar. Uma vez, um teosofista chamou a minha atenção dizendo-me, tome cuidado, porque pode estar lançando mão de forças opultas para intervir no karma dos outros. Neófito, em teosofia, fiquei sabendo se realmente não estava intervindo. Pouco tempo depois, tivemos o prazer de receber aqui em São Paulo a visita de Ginara Jadaza, presidente da Sociedade Teosófica Mundial e considerado por nós um adepto. Para esclarecer a dúvida, perguntei-lhe, será que, com esse meu trabalho, auxiliando, procurando curar os outros, intervenho no karma de alguém? Ele me olhou, deu uma risada e, batendo no meu ombro, disse, você é muito pequenino para mudar o karma de alguém. Fiquei contente com o meu pequenino. Ora, isto mostra que temos o dever de ajudar a todos. Esse é o trabalho dos discípulos. Os discípulos virão procurar-nos quando nós compreendermos que não há morte, quando compreendermos que somos eternos, que todos viemos do Logos e para o Logos voltaremos, quando começarmos a trabalhar para o bem da humanidade na medida de nossas forças. Aquele que tem desenvolvimento psíquico ajuda o corpo físico. Assim o fazem os missionários, as irmãs de caridade, os grandes cientistas e os sábios, aqueles que trabalham de alguma forma para o bem-estar moral, mental ou material da humanidade. Os discípulos procuram trabalhar no campo mental, mantendo, como eu disse, uma vida mais ou menos pura para o bom desenvolvimento da força psíquica, conseguindo desdobrar-se e auxiliar as pessoas que estão em perigo e que podem ser ajudadas. Uma vez, se manifestou um incêndio numa casa que logo ficou toda envolvida em chamas. Num andar de cima, havia um menino de cinco anos. Esse menino tinha uma missão a cumprir, um trabalho a efetuar, um plano traçado no espaço para que ele viesse a realizar algo importante. Ausentes da casa as pessoas da família, um discípulo teve a visão astral do que se passava. Dirigiu-se para o prédio incendiado e conseguiu envolver o menino como que num halo de luz, dando-lhe uma coragem e uma energia extraordinárias. E houve tempo para que chegasse um bombeiro e o salvasse. Este bombeiro depois contou a um amigo que justamente no lugar onde o menino se achava não havia pegado fogo e que ele, o bombeiro, viu um vulto branco em torno do menino protegendo-o contra as chamas. Ora, um discípulo mais tarde contou que havia executado esse trabalho, fora-lhe permitido salvar esse menino porque o karma dele não era para morrer queimado. São inúmeros os casos conhecidos entre os que se dedicam aos trabalhos ocultos e socorros prestados pelos discípulos. Eles podem manifestar-se sob diferentes formas dependendo muito do grau de sua evolução. Há discípulos que se apresentam tomando uma forma física para avisar de algum perigo. Outros limitam-se a dar uma intuição. Não se invoca o auxílio de um discípulo. Eles aparecem. Em regra geral, eles procuram diante de uma lei kármica de atração mental porque se nós fazemos um determinado bem, devemos receber um bem. É lógico que se nós salvamos uma vida, devemos receber algo em troca porque na vida nada se faz sem se receber uma retribuição. É a consequência de uma lei kármica de causa e efeito. Quando agimos, quando fazemos um bem qualquer, devemos receber por conseguinte o valor do bem prestado. De nada adianta estarmos a toda hora pedindo a Deus que nos mande algo, estarmos a implorar o auxílio dos mortos, porque estes nem sempre nos podem auxiliar. Não nos cabe também pedir aos espíritos superiores o seu amparo e auxílio. Eles já estão em planos mais elevados, entregues a trabalhos superiores e não podem nos auxiliar diretamente. Não nos cumpre também estar pedindo aos discípulos que venham em nosso socorro. O que nos compete é agirmos continuamente, é agirmos a todas as horas, provocando, formando bom karma, amando a natureza sob todas as formas, não cortando nunca uma flor sem necessidade, não ferindo ninguém, nem mesmo um pássaro. Amemos toda a natureza, dando atenção a uma planta, a uma flor, a um animal, seja ele o menor ou o maior. A todos, prodigalizemos o nosso amor, toda a nossa vibração de fraternidade e teremos os espíritos da natureza como nossos amigos, amando a humanidade, amando todos os seres, auxiliando a evolução da humanidade. Nós teremos os devas como nossos amigos, servindo ao próximo como a nós mesmos, teremos o amparo dos auxiliares invisíveis, os discípulos. Por conseguinte, só o amor pode ser prece, ou a prece só pode ser o amor. Prece não é pedir a todas as horas a Deus que nos dê alguma coisa, não é agradecer a Deus o almoço ou o jantar que está em nossa mesa, e sim, é pedir a Deus que nos dê o espírito da compaixão, nos dê ideias de compreender que aquele almoço ou jantar pode e deve ser repartido com alguém e que as sobras da nossa mesa servem para outros. Um santo disse uma vez, enquanto toda a humanidade não puder comer pão com manteiga, não quero manteiga, como só pão. Só pelo amor podemos realizar uma prece e a nossa prece deve ser assim, não pedir, não agradecer, viver, viver intensamente, viver servindo, viver amando a todos e a todos sentindo. Receberemos a recompensa por uma lei normal e teremos então uma aura pura, aura de perfeição. Seremos rodeados pelos espíritos da natureza que sentirão prazer de estar conosco. Quando nos extasiamos diante de uma flor, quando regamos uma árvore, quando fizermos carinho a um animal, teremos os devas diante de nós. Quando na prece orarmos pela humanidade toda, pedirmos pelos que estão lutando nos hospitais, nas casernas, nos presídios, ao sol ou na chuva, teremos os devas perto de nós porque eles trabalham pela evolução da humanidade. Quando estivermos escrevendo um livro, fazendo uma conferência útil, teremos os devas perto de nós porque eles sentem o desejo intenso de cooperar nesse trabalho de evolução. Quando socorrermos uma criança, quando visitarmos um enfermo, quando consolarmos um aflito, teremos os auxiliares invisíveis, os discípulos ao nosso lado porque eles querem nosso trabalho. Por conseguinte, façamos prece, mas que a prece seja amor e amor de trabalho. 3. A escola da vida Há muitos anos passados, em plena mocidade, fui acometido de uma crise nervosa que quase me levou a um sanatório de doenças mentais. Apelei para os maiores clínicos, os maiores especialistas e estes nada resolveram. Das mãos dos médicos, fui para as mãos dos charlatães e depois busquei no próprio espiritismo, sem nada encontrar, a solução para o meu sofrimento. À beira da loucura, caiu-me às mãos um livro de autossugestão mental, um livro do professor Emílio Cowé. Li essa obra, procurando pôr em prática as suas lições. Comecei com grandes dificuldades porque o meu estado mental não me auxiliava. Com esforços e trabalhos, fui, pouco a pouco, adquirindo o domínio sobre mim mesmo. Adotei por lema a frase de Emílio Cowé, todos os dias, sob todos os aspectos, sinto-me cada vez melhor. Repetia continuamente essa frase. Seguindo seu conselho, adotei um cordel cheio de nós e quando sentia que a crise vinha, tomava do cordel e desfiando cada nó como um rosário repetia. Todos os dias, sob todos os aspectos, sinto-me cada vez melhor. E realmente, no fim de algum tempo, fui me sentindo melhor. Comecei a dominar a minha natureza. Comecei a ser senhor de mim mesmo, a compreender que através de minha vontade poderia dominar o meu psíquico. Assim fui melhorando cada vez mais e cheguei à cura. Completa? Não sei. Não sei se até hoje estou completamente curado ou quase curado. Mas dominei-me, nunca mais tive um ataque e daí por diante, fazendo continuamente exercícios mentais, adquiri prazer nisso. Senti que era uma verdade. Fui me conduzindo e governando e essa força tem me levado através da vida como uma chama, fazendo-me feliz. naturalmente é um velho hábito nosso contar aos outros como saramos de alguma coisa. E aí foi que comecei entre amigos a contar ora a uns, ora a outros e aconselhar a todos que diziam sofrer de moléstias nervosas a leitura do livro de Koué, a seguir o seu trabalho, a fazer exercícios de autossugestão e, falando hoje para um, amanhã para outro, certo dia, não sei como, me vi diante de um auditório e assim nasceram estas palestras. Há perto de 30 anos venho pregando a autossugestão mental, o desenvolvimento da vontade, ensinando cada um a ser dono de si mesmo. Como velho professor, estas palestras sempre foram mais aulas do que qualquer outra coisa. Não procuro decorá-las nem fazer citações ou mostrar conhecimentos profundos, procuro ensinar criando, com Emílio Koué, a escola da vida. Um dia, tomando o livreto Viver Bem, escrito pelo mestre Antônio Olívio Rodrigues, encontrei este trecho. Procure ser útil. Existem inúmeras ocasiões durante o dia de prestar o seu auxílio. Um simples olhar de simpatia, uma simples palavra de consolo ou de estímulo fazem erguer uma vontade desfalecida. Não importa que a ação praticada lhe pareça insignificante, por menor que seja a semente lançada à terra, sendo de boa qualidade, brotará, pois nada que é bom se perde. Esteja sempre pronto a estender a mão àquele que cai, estimulando-a a se erguer e seguir novamente o caminho. Encoraje os que desfalecem e que se deixam vencer sem esperança e sem fé. Distribua em todas as horas do dia gestos delicados, palavras amáveis, sorrisos carinhosos, boas ações. Estas atitudes de aparência simples realizam muitas vezes verdadeiros milagres. O bom humor prolonga a vida e ajuda a resolver todas as dificuldades. Não há pretensão de minha parte em ser um grande homem, mas há pretensão em seguir o que ensina o livreto, viver bem, isto é, a ser compreendido, estar ao alcance de todo mundo, ajudar todos a vencerem. Nós temos o inconsciente cheio de formas de pensamentos negativos e enquanto não aprendermos a vencer esse inconsciente, não teremos realizado nada para dizer. Ora, não tenha medo, não pense no mal, mas entre o dizer e o praticar há uma grande diferença. O inconsciente está cheio de formas negativas que nos vêm do passado, de nossos pais, porque todos nós temos a mania de educar os filhos. Mas eu pergunto, quem educou os pais? É isso que procuro fazer, educar os pais para que as crianças possam ser educadas. Para vencer nosso inconsciente, para colocar neles ideias positivas, é preciso partir de um esforço constante, porque sabemos que a força de pensar uma ideia consciente, nós a colocamos no inconsciente. Ora, se o inconsciente está cheio de formas negativas, não nos é possível pegar nessas formas errôneas, arrancá-las e jogá-las fora. É preciso substituí-las pouco a pouco. Freud, o criador da psicanálise, ensinou o seguinte. Se nós tivermos uma vasilha cheia de água impura e quisermos substituir essa água por uma água pura, sem poder despejar o vaso que a contém, devemos abrir sobre ele uma torneira com água pura. Assim, a água irá saindo pouco a pouco e no fim de algum tempo a água impura se tornará pura. Levará tempo, dependendo naturalmente da quantidade de água impura que o vaso contiver e da quantidade de água pura que pusermos dentro do vaso que irá modificar a nossa vida. Isto é, modificar nosso modo de pensar. Não é fácil. Não é dizendo de amanhã em diante vou pensar dessa forma, de amanhã em diante vou fazer isso, ser melhor. Não basta. A vida não admite transações rápidas. A mudança se faz lentamente. Levamos anos para modificar-nos mentalmente. Mas, se criarmos ideias positivas, se formos todos os dias lentamente, batendo, repetindo, vamos gravando até que fique completamente fixa no consciente. E a razão de Koe aconselhar que se repita continuamente uma frase é porque a força de repeti-la nós agravamos no consciente lentamente até que um dia o consciente fique cheio de ideias positivas. contudo, a dificuldade que tenho encontrado reside nas velhas ideias enraizadas. Cada um de nós tem velhas ideias, velhas crenças que nos foram doadas desde crianças e das quais não temos força nem coragem para nos livrar. Por exemplo, um velho fazendeiro dispõe em sua fazenda de velhíssima mata e quer derrubá-la para semear trigo. Quando vai derrubar a mata para fazer a sementeira, aparece-lhe um filho que diz olha aquela árvore não a corte, papai é tão bonita a sua sombra eu brincava sempre. Chega outro filho e diz aquela trepadeira é tão bonita não deve cortá-la aquela árvore tem um passado vivo respeite aquela árvore assim o fazendeiro corta aqui um pouco ali outro pouco além mais um pouco e no fim irá plantar a sombra daquela árvore para não prejudicá-la e acabará não tendo colheita. até que chega outro lavrador e diz derrube tudo mas aquela árvore tem um passado respondam-lhe derrubia com o passado e tudo retruca ele eu brincava a sombra daquela outra árvore derrubando-a perde-se a sombra informam-lhe derrube também aquela árvore prossegue ele preciso semear e colher trigo assim temos que fazer rompermos com velhas religiões com velhos preconceitos com velhos hábitos para criar e manter hábitos novos como disse não é rapidamente que se faz tal modificação é lentamente é através de um esforço contínuo que nós o conseguimos intitulo esta palavra de a escola da vida porque sempre disse para comigo mesmo que as escolas nos ensinam tudo menos a viver nós somos de uma sabedoria enorme em tudo menos na arte de viver um sábio atravessando de barco um rio e conversando com o barqueiro perguntou diga-me uma coisa você sabe botânica o barqueiro olhando para o sábio respondeu não minto não senhor não sei que história é essa você não sabe botânica a ciência que estuda as plantas mas que pena você perdeu uma parte da sua vida o barqueiro continuou remando depois de um pouco perguntou novamente o sábio diga-me uma coisa você sabe astronomia o coitado do caissara coçou a cabeça olhou de um lado olhou de outro e disse não não senhor não sei o que é astronomia astronomia é a ciência que estuda os astros o espaço as estrelas que pena você perdeu parte da sua vida e assim foi perguntando um pouco de cada ciência se o barqueiro sabia sociologia física química e de nada o barqueiro sabia e o sábio sempre terminava com sua frase que pena você perdeu parte da sua vida de repente o barco bateu de encontro a uma pedra rompeu-se e começou a afundar o barqueiro perguntou ao sábio o senhor sabe nadar não não sei que pena o senhor perdeu sua vida inteira é assim que encontro pela vida fora essas pessoas de sabedoria sabem tudo sabem todas as matérias discutem todas as artes todas as letras conhecem tudo deste e do outro mundo preferem saber coisas do outro mundo mas quando procuramos saber se essas pessoas têm a menor noção da arte de viver não a tem não sabem viver é isso que procuro ensinar com as minhas palestras busco ensinar a viver para que não só aprendamos a viver como aprendamos também a conhecer nossa alma e a nos dominar a fim de poder entender a nossa alma devemos passar por uma limpeza espiritual devemos limpar-nos de nossas impurezas más ações e maus pensamentos afugentemos toda ambição pessoal todo desejo individual todo pensamento egoísta convençamos-nos de que não somos senão uma pequena unidade no grande todo uma folha a mover-se na infinita árvore da vida simples gota d'água no vasto oceano da imortalidade esqueçamos-nos do nosso eu e pensemos nos nossos semelhantes dessa forma não só aprenderemos a conhecer a nossa alma como seremos capazes de encaminhar o curso da nossa alma para a alma de Deus da mesma maneira que as águas dos rios fluem para o oceano nós devemos pensar nos outros mas naturalmente pensar bem dos outros porque há muita gente que pensa em seus semelhantes mas só pensa mal o que nos aconselha a pensar nos outros é o sagrado evangelho porque nós devemos dar aos outros em amor em bondade em fraternidade devemos auto educar nosso pensamento porque enquanto não educarmos nosso pensamento enquanto não educarmos nossa vontade nossos pensamentos estarão sempre no espaço perdidos e se não os coordenamos não conseguiremos manter uma linha de pensamento permanente igual e feliz educar o pensamento não é tão difícil basta um pequeno esforço é só traçar dentro de nós esta vontade dia por dia terei de ser melhor Prentice Mulfó nos adverte que se todos os dias fizermos um pequeno esforço seja ele o mais simples acabaremos educando a nossa vontade ele aconselha por exemplo que se coloque todos os dias no quintal uma pedra todas as noites a uma hora certa ou antes de deitar devemos pegar essa pedra e trazê-la para dentro de casa e de manhã ao levantar-nos levá-la ao mesmo lugar no quintal eu sei que todos dizem que coisa fácil então aconselho que cada um faça essa experiência comece todos os dias ao se levantar por tomar um objeto e levá-lo ao quintal a um lugar qualquer e à noite indo buscá-lo e trazê-lo de volta para casa você verá que na primeira noite o faz na segunda se esquece na terceira deixa de fazê-lo porque faz frio na quarta porque chove outro dia a noite está bonita então vai todavia isso não adianta quase nada porque só um exercício persistente constante é que educa a vontade é preciso todos os dias fazer o mesmo exercício todas as manhãs levar o objeto a um determinado lugar e à noite ir buscá-lo e assim através desse esforço ir educando a vontade educar a vontade é o único meio de se conseguir caminhar para a felicidade ninguém conseguirá ser feliz se não começar a educar sua mente a desenvolver a sua vontade se cada um de nós fizer todos os dias um exercício todos os dias um esforço acabará educando a vontade isto é o que desejo conseguir nesta série de palestras que vou fazer tornar bem claro repisar para que no fim de algum tempo todos possam dizer como eu digo venci 3 a escola da vida há muitos anos passados em plena mocidade fui acometido de uma crise nervosa que quase me levou a um sanatório de doenças mentais apelei para os maiores clínicos os maiores especialistas e estes nada resolveram das mãos dos médicos fui para as mãos dos charlatães e depois busquei no próprio espiritismo sem nada encontrar a solução para o meu sofrimento à beira da loucura caiu-me às mãos um livro de autossugestão mental um livro do professor Emílio Coué li essa obra procurando pôr em prática as suas lições comecei com grandes dificuldades porque o meu estado mental não me auxiliava com esforços e trabalhos fui pouco a pouco adquirindo o domínio sobre mim mesmo adotei por lema a frase de Emílio Coué todos os dias sob todos os aspectos sinto-me cada vez melhor repetia continuamente essa frase seguindo seu conselho adotei um cordel cheio de nós e quando sentia que a crise vinha tomava do cordel e desfiando cada nó como um rosário repetia todos os dias sob todos os aspectos sinto-me cada vez melhor e realmente no fim de algum tempo fui me sentindo melhor comecei a dominar a minha natureza comecei a ser senhor de mim mesmo a compreender que através de minha vontade poderia dominar o meu psíquico assim fui melhorando cada vez mais e cheguei a cura completa? não sei não sei se até hoje estou completamente curado ou quase curado mas dominei-me nunca mais tive um ataque e daí por diante fazendo continuamente exercícios mentais adquiri prazer nisso senti que era uma verdade fui-me conduzindo e governando e essa força tem me levado através da vida como uma chama fazendo-me feliz naturalmente é um velho hábito nosso contar aos outros como saramos de alguma coisa e aí foi que comecei entre amigos a contar ora a uns ora a outros e aconselhar a todos que diziam sofrer de moléstias nervosas a leitura do livro de coê a seguir o seu trabalho a fazer exercícios de autossugestão e falando hoje para um amanhã para outro certo dia não sei como me vi diante de um auditório e assim nasceram estas palestras há perto de 30 anos venho pregando a autossugestão mental o desenvolvimento da vontade ensinando cada um a ser dono de si mesmo como velho professor estas palestras sempre foram mais aulas do que qualquer outra coisa não procuro decorá-las nem fazer citações ou mostrar conhecimentos profundos procuro ensinar criando com emílio coê a escola da vida um dia tomando o livreto viver bem escrito pelo mestre antônio olívio rodrigues encontrei este trecho procure ser útil existem inúmeras ocasiões durante o dia de prestar o seu auxílio um simples olhar de simpatia uma simples palavra de consolo ou de estímulo fazem erguer uma vontade desfalecida não importa que a ação praticada lhe pareça insignificante por menor que seja a semente lançada à terra sendo de boa qualidade brotará pois nada que é bom se perde esteja sempre pronto a estender a mão aquele que cai estimulando-o a se erguer e seguir novamente o caminho encoraje-os que desfalecem e que se deixam vencer sem esperança e sem fé distribuem todas as horas do dia gestos delicados palavras amáveis sorrisos carinhosos boas ações estas atitudes de aparência simples realizam muitas vezes verdadeiros milagres o bom humor prolonga a vida e ajuda a resolver todas as dificuldades não há pretensão de minha parte em ser um grande homem mas há pretensão em seguir o que ensina o livreto viver bem isto é a ser compreendido estar ao alcance de todo mundo ajudar todos a vencerem nós temos o inconsciente cheio de formas de pensamentos negativos enquanto não aprendermos a vencer esse inconsciente não teremos realizado nada para dizer ora não tenha medo não pense no mal mas entre o dizer e o praticar há uma grande diferença o inconsciente está cheio de formas negativas que nos vem do passado de nossos pais porque todos nós temos a mania de educar os filhos mas eu pergunto quem educou os pais é isso que procuro fazer educar os pais para que as crianças possam ser educadas para vencer nosso inconsciente para colocar neles ideias positivas é preciso partir de um esforço constante porque sabemos que a força de pensar uma ideia consciente nós a colocamos no inconsciente ora se o inconsciente está cheio de formas negativas não nos é possível pegar nessas formas errôneas arrancá-las e jogá-las fora é preciso substituí-las pouco a pouco Freud o criador da psicanálise ensinou o seguinte se nós tivermos uma vasilha cheia de água impura e quisermos substituir essa água por uma água pura sem poder despejar o vaso que a contém devemos abrir sobre ele uma torneira com água pura assim a água irá saindo pouco a pouco e no fim de algum tempo a água impura se tornará pura levará tempo dependendo naturalmente da quantidade de água impura que o vaso contiver e da quantidade de água pura que pusermos dentro do vaso que irá modificar a nossa vida isto é modificar nosso modo de pensar não é fácil não é dizendo de amanhã em diante vou pensar dessa forma de amanhã em diante vou fazer isso ser melhor não basta a vida não admite transações rápidas a mudança se faz lentamente levamos anos para modificar nos mentalmente mas se criarmos ideias positivas se formos todos os dias lentamente batendo repetindo vamos gravando até que fique completamente fixa no consciente e a razão de Koe aconselhar que se repita continuamente uma frase é porque a força de repeti-la nós agravamos no consciente lentamente até que um dia o consciente fique cheio de ideias positivas contudo a dificuldade que tenho encontrado reside nas velhas ideias enraizadas cada um de nós tem velhas ideias velhas crenças que nos foram doadas desde crianças e das quais não temos força nem coragem para nos livrar por exemplo um velho fazendeiro dispõe em sua fazenda de velhíssima mata e quer derrubá-la para semear trigo quando vai derrubar a mata para fazer a sementeira aparece-lhe um filho que diz olha aquela árvore não a corte papai é tão bonita a sua sombra eu brincava sempre chega outro filho e diz aquela trepadeira é tão bonita não deve cortá-la aquela árvore tem um passado vivo respeite aquela árvore assim o fazendeiro corta aqui um pouco ali outro pouco além mais um pouco e no fim irá plantar a sombra daquela árvore para não prejudicá-la e acabará não tendo colheita até que chega outro lavrador e diz derrube tudo mas aquela árvore tem um passado respondam-lhe derrubia com o passado e tudo retruca ele eu brincava a sombra daquela outra árvore derrubando-a perde-se a sombra informam-lhe derrube também aquela árvore prossegue ele preciso semear e colher trigo assim temos que fazer rompermos com velhas religiões com velhos preconceitos com velhos hábitos para criar e manter hábitos novos como disse não é rapidamente que se faz tal modificação é lentamente é através de um esforço contínuo que nós o conseguimos intitulo esta palavra de a escola da vida porque sempre disse para comigo mesmo que as escolas nos ensinam tudo menos a viver nós somos de uma sabedoria enorme em tudo menos na arte de viver um sábio atravessando de barco um rio e conversando com o barqueiro perguntou diga-me uma coisa você sabe botânica? o barqueiro olhando para o sábio respondeu não minto não senhor não sei que história é essa você não sabe botânica? a ciência que estuda as plantas? mas que pena você perdeu uma parte da sua vida o barqueiro continuou remando depois de um pouco perguntou novamente o sábio diga-me uma coisa você sabe astronomia? o coitado do caissara coçou a cabeça olhou de um lado olhou de outro e disse não não senhor não sei o que é astronomia astronomia é a ciência que estuda os astros o espaço as estrelas que pena você perdeu parte da sua vida e assim foi perguntando um pouco de cada ciência se o barqueiro sabia sociologia física química e de nada o barqueiro sabia e o sábio sempre terminava com sua frase que pena você perdeu parte da sua vida de repente o barco bateu de encontro a uma pedra rompeu-se e começou a afundar o barqueiro perguntou ao sábio o senhor sabe nadar? não, não sei que pena o senhor perdeu sua vida inteira é assim que encontro pela vida fora essas pessoas de sabedoria sabem tudo sabem todas as matérias discutem todas as artes todas as letras conhecem tudo deste e do outro mundo preferem saber coisas do outro mundo mas quando procuramos saber se essas pessoas têm a menor noção da arte de viver não a tem não sabem viver é isso que procuro ensinar com as minhas palestras busco ensinar a viver para que não só aprendamos a viver como aprendamos também a conhecer nossa alma e a nos dominar a fim de poder entender a nossa alma devemos passar por uma limpeza espiritual devemos limpar-nos de nossas impurezas más ações e maus pensamentos afugentemos toda ambição pessoal todo desejo individual todo pensamento egoísta convençamos-nos de que não somos senão uma pequena unidade no grande todo uma folha a mover-se na infinita árvore da vida simples gota d'água no vasto oceano da imortalidade esqueçamos-nos do nosso eu e pensemos nos nossos semelhantes dessa forma não só aprenderemos a conhecer a nossa alma como seremos capazes de encaminhar o curso da nossa alma para a alma de Deus da mesma maneira que as águas dos rios fluem para o oceano nós devemos pensar nos outros mas naturalmente pensar bem dos outros porque há muita gente que pensa em seus semelhantes mas só pensa mal o que nos aconselha a pensar nos outros é o sagrado evangelho porque nós devemos dar aos outros em amor em bondade em fraternidade devemos auto educar nosso pensamento porque enquanto não educarmos nosso pensamento enquanto não educarmos nossa vontade nossos pensamentos estarão sempre no espaço perdidos e se não os coordenamos não conseguiremos manter uma linha de pensamento permanente igual e feliz educar o pensamento não é tão difícil basta um pequeno esforço é só traçar dentro de nós esta vontade dia por dia terei de ser melhor Prentice Mulfó nos adverte que se todos os dias fizermos um pequeno esforço seja ele o mais simples acabaremos educando a nossa vontade ele aconselha por exemplo que se coloque todos os dias no quintal uma pedra todas as noites a uma hora certa ou antes de deitar devemos pegar essa pedra e trazê-la para dentro de casa e de manhã ao levantar-nos levá-la ao mesmo lugar no quintal eu sei que todos dizem que coisa fácil então aconselho que cada um faça essa experiência comece todos os dias ao se levantar por tomar um objeto e levá-lo ao quintal a um lugar qualquer e à noite indo buscá-lo e trazê-lo de volta para casa você verá que na primeira noite o faz na segunda se esquece na terceira deixa de fazê-lo porque faz frio na quarta porque chove outro dia a noite está bonita então vai todavia isso não adianta quase nada porque só um exercício persistente constante é que educa a vontade é preciso todos os dias fazer o mesmo exercício todas as manhãs levar o objeto a um determinado lugar e à noite ir buscá-lo e assim através desse esforço ir educando a vontade educar a vontade é o único meio de se conseguir caminhar para a felicidade ninguém conseguirá ser feliz se não começar a educar sua mente a desenvolver a sua vontade se cada um de nós fizer todos os dias um exercício todos os dias um esforço acabará educando a vontade isto é o que desejo conseguir nesta série de palestras que vou fazer tornar bem claro repisar para que no fim de algum tempo todos possam dizer como eu digo venci 4 a auto-educação a nossa formação mental faz-se durante a infância a teoria ainda hoje muito difundida de que os fatores externos pouco influenciam na formação da personalidade opõe-se modernamente uma série de observações que mostram a ação decisiva do ambiente sobretudo nos 5 primeiros anos de vida a análise psicológica em inúmeros casos individuais revela que as diretivas da conduta do indivíduo não são mais que hábitos mentais adquiridos na primeira infância o que é a personalidade psíquica se não a síntese dos hábitos mentais para nós essa defeituosa formação psíquica por influência das excitações da vida de que fala crappling nada mais é do que o conjunto de hábitos mentais adquiridos no decorrer da vida e que num dado momento desabrocham em manifestações paranoicas desse modo vemos que a nossa formação mental é toda feita durante a nossa infância durante a infância gravamos todos os fatos que irão mais tarde influenciar a nossa vida e eu pergunto qual é a formação mental que os professores nos dão uma formação mental completamente negativa nós todos sofremos de um complexo de inferioridade porque somos educados mentalmente num complexo de inferioridade tudo quanto nos dizem tudo quanto fazem para formar a nossa mente é diminuindo deprimindo nada construindo não nos elevando mental ou moralmente mas como podem os nossos pais levantar-nos se eles já foram criados dessa mesma maneira se eles ouviram o que repetem se a sua formação mental é imperfeita ora vemos desde o berço o modo errado pelo qual somos criados começam a nos enganar na vida desde pequeninos quando nos põem uma chupeta na boca a chupeta é uma mentira todo esforço merece uma recompensa a chupeta a gente a usa porém sem a recompensa que advém do seio materno as crianças sabem que chupando o seio recebem o leite é um esforço como uma recompensa no entanto a chupeta é uma mentira as crianças se cansam fazem enorme esforço na esperança de receber alimento e nada recebem desde aí começamos a ser enganados depois a criança vai crescendo e deve aprender a andar poucas são as crianças que aprendem a andar por si a maior parte aprende a andar presa pela roupinha amarrada ao berço dando a mão ou num andador quer dizer o homem é o único animal que precisa de alguém para ensiná-lo a andar não aprende a andar por si não faz esforço enquanto não tiver mãos que o amparem assim fica através da vida sentado querendo que alguém o segure pelas fraldas ou pela roupa para ajudá-lo a andar é assim a nossa formação mental vamos crescendo num ambiente onde nos dizem onde ouvimos continuamente todas as formas negativas de pensamento a vida é um vale de lágrimas a vida é um sofrimento a vida é uma tragédia vamos desde a infância crescendo com a ideia de que viemos ao mundo para sofrer para viver num vale de lágrimas depois quando crescidos nos passam a inculcar ideias religiosas então é pior ensinam-nos a ideia de um Deus um Deus sobre todos os aspectos negativo um Deus inconsciente e mal porque é um Deus que fez no primeiro dia a terra depois a água depois isto e aquilo tudo o que fez achou bom mas passados alguns anos ele onipotente onipresente onisciente achou que tudo estava ruim e por isso mandou um dilúvio destruir o que tinha feito fez a obra e ele mesmo achou que não prestava então começam todos a manter a ideia de um Deus negativo depois para nos governar porque a mamãe e o papai não podem conosco arranjam um Deus que castiga menino se você subir nessa cadeira Deus o castiga se tirar fruta do pomar Deus o castiga e nós ficamos acreditando que tudo quanto fazemos Deus castiga que Deus está atrás da porta com uma varinha de marmelo para nos castigar acontece que um dia subimos a cadeira e não acontece nada Deus não castigou outro dia vamos ao pomar tirar frutas e não nos acontece nenhum castigo se nesse momento Deus está descuidado então levamos a vida inteira procurando Deus distraído para travessuras todos estamos convencidos de que um erro feito sem castigo será por causa de Deus estar distraído então com esse pretexto temos o direito de errar se temos força para arrepender-nos porque não temos o direito de errar depois nos dizem uma porção de coisas bonitas não minta nunca menino diga sempre a verdade e ficamos convencidos de que não devemos mentir nunca acontece que depois batem a porta é o padeiro e o marido grita logo mulher se for o padeiro diga que não estou em casa é uma mentira para as crianças nada no mundo é maior mais cheio de luz do que os seus pais seus pais são uma coisa extraordinária ora ouvindo o pai mentir acham que também podem mentir ora o pai mente para se defender e a criança sabe o objetivo esse caso de dizer ele não está em casa é típico estão nos dando uma formação mental péssima vamos crescendo vamos vivendo num ambiente errado tudo quanto é negativo é nocivo a nossa formação mental se os pais soubessem a influência que exercem sobre os filhos sua vida seria outra suas conversas as músicas tudo farinho para elevar a alma da criança mas não fazem isso acham que a criança não vê não ouve e não sente não é verdade a nossa mente infantil é como um filme cinematográfico sem gravação tudo quanto as crianças veem em torno de si vão gravando ainda que não se apercebam as ideias ficam gravadas no subconsciente e assim gravamos todas as impressões de nossa infância se formos mal educados mentalmente do modo que exponho como é que depois de homem poderemos ter a mente clara concisa forte útil mais tarde ouvimos nossos pais dizerem é preciso gozar a vida gozar a vida é interessante ainda não vi ninguém falar em gozar a vida que não pensasse em beber champanha comer peru e namorar a mulher do próximo chama-se a isso gozar a vida estudar trabalhar produzir para ganhar dinheiro não nossa preocupação não é dar uma formação mental boa não é fazer bela a vida para ser bela a morte conheço a teoria de que a morte nivela os homens não creio não creio que depois da morte os homens pequeninos deixem de ser pequeninos e os grandes deixem de ser grandes a morte não nivela nem iguala porque os pequenos não se tornam grandes e os grandes não se tornam pequenos nós temos a preocupação de gozar a vida como gozar a vida consiste em ter dinheiro nós vivemos então com a preocupação mental do dinheiro do bem estar quando nos dizem fulano está bem pensamos logo que fulano tem dinheiro ninguém pensa que fulano está bem porque alcançou a linha máxima perfeita não ele está bem porque tem dinheiro se ele vai casar bem é porque a noiva tem dinheiro estamos com a ideia geralmente materializada estamos vivendo dentro de uma época completamente materializada e é assim que formamos a nossa mente quando atingimos a mocidade a maioridade estamos com a mente formada e aí raramente nos põe na mão um livro que nos poderia ajudar a viver ao contrário começamos a pegar romances de aventuras policiais e assistir filmes cinematográficos com longas viagens com bailes festas casacas onde vemos como se goza a vida como se leva uma vida feliz nossa formação mental porém é inquestionavelmente uma formação negativa quando queremos modificá-la encontramos uma dificuldade vibra-nos um subconsciente inteiramente formado e gravado de todas as ideias negativas se nos tivessem desde criança dado ideias positivas feito ouvir boas músicas levado a museus se nos tivessem mostrado quadros belos chamando-nos a atenção para o nascer e o pôr do sol para as flores para os pássaros nossa mente teria tido uma formação artística superior e o que acontece é que nós agora temos assim uma formação completamente negativa é negativa a nossa formação porque nos pegaram pelas fraldas pela roupinha e assim continuamos até agora então vamos em busca de forças que nos amparem não encontrando um papai uma mamãe que nos dê a mão para ajudar não encontrando um padrinho que nos proteja ou que nos dê um dinheirinho começamos a buscar fora da terra essa proteção então volvemos os olhos para onde? para os santos para os guias protetores para os mestres para as forças externas então tudo que fazemos depende de um deus particular vou a tal lugar se deus quiser encontrarei isto se deus quiser se deus quiser não encontro nada cada um traça o seu destino se deus quiser não compreendendo que precisa desenvolver a sua vontade se nos tivessem chamado a atenção para o nascer e o pôr do sol dessa atitude negativa provém muitas das doenças nervosas e essas doenças estão de tal maneira espalhadas que já um velho ditado diz que de médico e louco cada um tem um pouco acredito que de médico temos um pouco mas de louco quase todos nós temos muito todos somos desequilibrados nervosos desequilibrados mentais sem vontade própria e o que acontece vamos buscar a cura onde? nos médicos de nervos a evolução da psicoterapia demonstra que progressivamente a medicina tira da alma forças para a cura das psiconevroses isto é da neurastenia histeria psicastenia e para a reeducação do caráter essas forças estão dentro de nós os clientes vão pedi-las aos clínicos e mal sabem que todas se acham latentes no íntimo deles mesmos o pensamento faz parte das grandes energias naturais como a eletricidade as quedas d'água as correntes atmosféricas a sua boa direção educa os povos faz o progresso humano constrói as sociedades melhora as raças e cura os enfermos o grande segredo está no justo aproveitamento de tão extraordinária força nós encontramos dificuldades em aplicar isso porque estamos cheios de teorias e o mais difícil é a prática precisamos abandonar as ideias negativas tais como as de que o mundo é um vale de lágrimas de que tudo é triste de que a dor é a nossa companheira deixemos de lado a dor e o aborrecimento a vida me é maravilhosa porque só compreendo uma coisa nada aceito fora da lógica e da ciência raciocinemos com lógica há um Deus que criou o mundo todos nós cremos na existência desse criador quase todo mundo crê nisso eu pergunto se ele onipotente e onipresente criou alguma coisa tirou a dele mesmo porque não podia criar alguma coisa do nada ele tirou de si mesmo este mundo e por conseguinte tirou-nos dele portanto não posso crer em nada imperfeito não é admissível que haja alguma coisa errada porque se houvesse seria o próprio Deus que a criou essa história de diabo é absurda é impossível que o Deus tenha um opositor ele não tem opositores ele criou todas as coisas e por conseguinte todas as coisas são boas agora perguntamos por que existe o mal não existe o mal nós é que tomamos diversas coisas como mal e outras coisas como bem do problema geral da criação nada entendemos porque ele criou as melhores coisas já um dia um pastor protestante me perguntou o senhor o senhor crê que os animais tem alma ou tem utilidade eu não sei creio que se Deus os criou devem ter utilidade qual a utilidade da pulga naquela ocasião não o sabia mas todos devem saber que recentemente foi descoberto que as pulgas curam doenças mentais e por conseguinte são úteis ainda não há confirmação científica mas consta que as minhocas produzem no subsolo certa substância que fortalece a vista assim veremos ainda algum dia que tudo tem razão de ser o supremo criador Deus não podia fazer nada que não fosse bem feito perfeitamente ou isso é lógico ou então não sei o que seja lógico se criou tudo com esta perfeição as coisas que nos parecem o mal não são más são boas e os sete pecados mortais os sete pecados mortais que chamamos pecados não foram criados por ele porque ele criou a vida e suas manifestações é preciso compreender-se bem que quando falo em criação não creio nela porque para criar-se algo é preciso tirá-lo de alguma coisa Deus só poderia manifestar-se tirando algo de si mesmo soube manifestar-se em vida e essa vida está em evolução de fato depois do estado primitivo voltamos a ele seguindo uma linha perfeita de evolução semelhante a que traçamos da nossa infância a velhice assim também essa coisa que chamamos pecado ou mal tem uma razão se analisarmos com imparcialidade veremos o pecado através da formação mental da vida o homem no seu estado primitivo tinha um viver simples morava em cavernas não se impressionava com nenhuma coisa não queria nada e não tinha nada alimentava-se de frutas e vivia mais ou menos satisfeito mas veio a ambição por ambição ele quis conquistar as terras vizinhas e por conseguinte se preparou para uma luta e para essa luta inventou o uso da arma comendo só fruta veio-lhe a vontade de comer peixe e pássaros e teve que desenvolver a inteligência para pescar e caçar por isso inventou a arma e o anzol ante a necessidade de satisfazer sua gula plantou semeou e colheu e descobriu que cozido o alimento era melhor vieram então a vasilha e a descoberta do fogo assim o homem foi fazendo tantas descobertas através de sua gula e de seu orgulho quis se mostrar mais embelezado e foi através da vaidade que ele se fez mais bonito assim começou a pintar-se a adornar-se e vendo-o as mulheres passaram a pintar-se também como o fazem até hoje que seria dos pescadores de pérolas que seria dos caçadores de animais se não fosse a vaidade feminina que seria de todas as nossas fábricas de bons produtos se não fosse a gula humana que seria do mundo se nos contentássemos com bananas com raízes com mandioca o mundo não teria a evolução que teve assim a evolução foi feita através do chamado pecado mortal analisamos estes fatores porque mais tarde quando atingirmos nossa evolução teremos que nos lembrar disso pois a evolução é como a serpente em círculo mordendo a própria cauda por conseguinte temos por conclusão que tudo no mundo está perfeitamente analisado e que nenhuma mente foi mal formada embora estejamos cheios de ideias negativas friso isso para ficar bem claro que a culpa é a formação errada que recebemos quanto mais empreendemos mais iremos pondo ideias novas positivas iremos aprendendo por nós mesmos a receber ideias novas precisamos deixar de viver pedindo amparo mendigando as portas do eterno suplicando que nos ampare e que o alto nos ajude a pôr em Deus a responsabilidade de tudo o que acontece não a responsabilidade do que acontece é nossa cada um de nós é aquilo que lhe ensinam cada um de nós é o responsável por sua própria vida pois cada um traça o seu próprio destino o nosso pensamento é uma grande força ele sempre se exterioriza se objetiva se realiza em nosso corpo físico faz e desfaz molestias diversas em condições mal definidas transmite-se a distâncias imensas e impressiona cérebros afinados em consonância com o cérebro emissor assim é que Lourdes cura a luz clara do sol cura como curam todos os focos de fé intensa assim curava a piscina de Bethsaida na Judéia assim são curados os peregrinos de Mecca e os sectários de Buda na Índia assim no nosso santuário de Aparecida assim se dão curas na humilde cabana do feiticeiro atrasado mas capaz de ter fé viva como um grão de mostarda a gente acredita em milagres ora milagre é aquilo que se realiza fora das leis naturais eu lhes digo francamente que não creio absolutamente que coisa alguma se realize fora das leis naturais a maioria dos fenômenos que no momento não podem ser explicados com o correr dos tempos encontrará sua explicação essas curas quase milagrosas de que ouvimos falar não mais as consideraremos milagres se as formos buscar a luz da sugestão aceitarei o milagre do santuário de Lourdes ou das águas do Ganges se eu vir nascer um dedo numa pessoa que não o tivesse aí seria um caso contra as leis naturais mas fazer um paralítico andar não não vejo milagre aí porque tem o paralítico que sarar desde que já tem a perna ele tem perna e não anda mostra em mim quem anda sem ajuda não tendo perna é uma questão psiconeurótica que podemos explicar cientificamente por isso há paralíticos que saem andando conheço o caso nos Estados Unidos de um pavilhão com 17 paralíticos o pavilhão pegou fogo e 13 paralíticos levantaram-se desceram as escadas e saíram correndo os outros quatro morreram queimados porque tinham lesões nos nervos e não podiam sarar os outros tinham reflexo condicionado e por isso andaram quando viram o fogo despertou-se-lhes a energia e saíram correndo milagre de quem milagre de Deus dirão nos milagres de santo Antoninho ninguém se lembrou de que Deus fez milagres para ele nós fomos assim há um desastre de automóvel e alguém se salva graças a Deus me salvei diz a pessoa não foi por casualidade mas nesse mesmo desastre de automóvel um menino morreu Deus não foi camarada com esse menino sempre salva só um graças a Deus salvou-se um para o atrasado que se machucou que quebrou a perna graças a Deus ele não morreu só se diz graças a Deus quando não se cai não há lógica nisso pode parecer que haja porém não há a nossa mente está por conseguinte predisposta a criar uma força positiva para vivermos a vida que nós criamos a ideia consciente de que cada um de nós traça o seu próprio destino eu já disse esta verdade diante de uma plateia devemos traçar o nosso próprio destino por conseguinte vamos fazer um esforço para que a nossa atitude mental permita que cada um de nós vá caminhando por si vencendo por si traçando o seu destino por si Marco Aurélio disse apague no pensamento o que for apenas imaginação dizendo até mesmo constantemente agora tenho o poder de expulsar de minha alma qualquer vício qualquer desejo numa palavra qualquer inquietação e vendo as coisas como são sirvo-me delas conforme o seu préstimo lembre-se deste poder que a natureza lhe confere buscarei também exemplos no livro que considero o livro-chave de todos os livros o livro que devemos ter em nossa cabeça o livro que devemos ter dentro de nós mas estou certo de que não haveria mais guerras não haveria mais animosidade e sim paz e concórdia se apenas se realizasse esta sua frase amai-vos uns aos outros Jesus mostrou perfeitamente nas suas curas chamadas milagrosas o poder extraordinário o poder da sugestão que ele chamava de fé vejamos são mateus capítulo 9 versículo 20 22 e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue chegando por detrás dele tocou a orla de seu vestido porque dizia consigo se eu tão somente tocar seu vestido ficarei sã e jesus voltando-se e vendo-a disse tem ânimo filha tua fé te salvou e imediatamente a mulher ficou sã note-se que ele não disse eu te curei eu fiz o milagre tem ânimo filha tua fé te salvou foi o que ele disse ainda são mateus versículo 28 30 e quando chegou a casa os cegos se aproximaram dele e jesus disse-lhes credes vós que eu possa fazer isso disseram-lhe eles sim senhor tocou então os olhos deles dizendo seja-vos feito segundo a vossa fé e os olhos se lhes abriram isso indica perfeitamente que jesus mostrava que a fé o poder da sugestão o poder do indivíduo o seu desejo enorme era o que curava não era ele quem estava fazendo milagres se cada um de nós adquirisse essa confiança enorme em si se cada um conseguisse adotar gratuitamente o lema que lancei alguns anos e de vencer e pensar-se diariamente e de vencer venceria as doenças as lutas porque se venceria a si mesmo e que maior inimigo tem um homem do que a si mesmo bem proclamou o imortal pitágoras em seus versos áureos conhecedor assim de todos os seus direitos terás o coração livre de vãos desejos e saberás que o mal que aos homens se licia de seu querer é fruto e que esses infelizes procuram longe os bens cuja fonte em si trazem seres que saibam ser ditosos são muito raros joguetes das paixões oscilando nas vagas rolam cegos num mar sem bordas e sem termo sem poder resistir nem ceder à tormenta salvai os grandes eus abrindo-lhe os olhos mas não aos homens cabe eles eles raça divina o erro discernir e saber a verdade a natureza os serve e tu que a penetraste homem sábio e ditoso a paz seja contigo observa minhas leis abstente das coisas que tua alma receie em distinguindo-as bem sobre teu corpo reine e brilhe a inteligência para que acendendo-te ao éter fulgurante mesmo entre os imortais consigas ser um deus 5 conformação versus inconformação nós fomos desde a infância preparados para uma vida feliz isso herdamos de muito longe no passado as religiões pregavam tão somente que o homem devia sofrer o mais que pudesse neste mundo para ser feliz no céu e como são raros os que vão para o céu nós continuamos sofrendo no inferno portanto a nossa vida é sofrer neste mundo e no outro quanto mais sofremos melhor assim cria-se um complexo de inferioridade em nossa mente estamos de tal maneira preparados para tudo quanto é mal que se analisarmos um pouco a vida em torno de nós notaremos que quando toca uma campainha em casa e vemos que é um telegrama todos correm aflitos e pensam que será? quem morreu? ninguém espera uma notícia boa e coisa boa terá acontecido isso ninguém diz esperamos matematicamente uma coisa má se toca o telefone durante a noite corremos para atendê-lo e pensamos meu Deus que terá acontecido? ninguém espera que tenha sido um engano o acaso uma boa notícia ou a visita de alguém que queremos bem sempre esperamos coisas más estamos sempre preparados na vida para coisas más se alguém se demora na rua perguntamos logo meu Deus que terá acontecido? pensamos logo num desastre que a pessoa tenha encontrado um colega não nos ocorre nossa mente cria logo a ideia de um desastre de um sucesso mal estamos sempre preparados para o que há de mal as crianças são obrigadas necessariamente a ter sarampo tosse comprida ou queluche catapora porque precisam ter mas não vejo necessidade nenhuma em ter todas essas coisas posso lhes garantir que não tive nada disso a nossa mente está de tal modo preparada que as crianças hão de ter isso porque sabemos que algumas crianças no bairro tiveram sarampo ou tosse comprida esperamos que a nossa casa há de vir também o sarampo ou a tosse comprida nossa mente está sempre preparada dessa forma negativa é difícil vencê-la ou modificá-la para uma forma positiva a fim de esperarmos coisas boas isso raramente esperamos a única vez que compramos ilusão é quando adquirimos um bilhete de loteria aí sim nessa ocasião todo mundo espera que seu dia chegará espera mas não chega é interessante quando se ouve respeitáveis chefes de família dizerem preciso fazer economia preciso ter um dinheirinho na caixa por quê? porque amanhã pode ser preciso uma operação em casa ele está precisando de dinheiro para uma operação está criando a ideia mental de uma operação de uma vida pobre vão me dizer que é prudência? ah não estão criando coisas más estão vendo coisas más naturalmente quando há um caso de doença contagiosa nós todos esperamos a hora da doença chegar à nossa casa procuramos fugir desinfetamos-nos procuramos livrar-nos da moléstia fisicamente moralmente no entanto estamos chamando a doença provocando-a conheço a história da peste que se aproximava de uma cidade ao lado da morte o governador da cidade ia saindo encontrando a morte disse-lhe escute uma coisa não faça muito mal a minha cidade a morte olhou e disse-lhe não vou tirar três mil pessoas só bem sendo assim paciência disse-lhe o governador e saiu contudo soube durante o caminho que tinham morrido vinte mil pessoas quando voltou encontrou a morte e a peste que regressavam ele parou e disse a morte você me prometeu tirar três mil pessoas mas tirou vinte mil um excesso de dezessete mil pessoas como foi isso a morte olhou o bem e respondeu-lhe não tenha paciência eu e a peste tiramos três mil pessoas as outras dezessete mil morreram de medo não de peste o medo foi que fez com que morressem a nossa mente está sempre esperando coisas más devemos criar uma atitude mental forte uma atitude mental positiva a ideia de vencermos dentro da vida de sermos felizes não viemos ao mundo para sofrer a dor purifica a dor eleva não a dor é perfeitamente desnecessária vamos deixar de doenças de pestes de dor vamos sentir na vida a alegria a felicidade para combater essa forma negativa no campo da autossugestão emílio coué criou a célebre frase todos os dias sob todos os aspectos sinto-me cada vez melhor achei a frase um pouco grande um tanto comprida e nem sempre nas horas de necessidade nos lembramos de repeti-la o padre Manuel Marie de Marat que recentemente fez uma série de conferências nesta capital aconselhou a frase seguinte o mundo será melhor e mais feliz porque eu vivo eu há muitos anos sintetizei tudo isso numa frase simples e rápida bem incisiva hei de vencer a minha frase no comum é mal interpretada porque quase todas as pessoas dizem eu hei de vencer da forma que entendem para dizer hei de vencer seria preciso que primeiro a pessoa dissesse hei de me vencer há coisas mais difíceis do que vencer-se a si mesmo sintetizando prefiro dizer hei de vencer não sei como nem quando nem de que forma nem de que jeito mas sei que hei de vencer uma ocasião duas rãs caíram em duas vasilhas com leite uma rã era da escola do eu hei de vencer da energia da vontade da perseverança a outra era uma rã que aceitava o destino pelo destino porque estava escrito no Maktub dos árabes a rã do hei de vencer começou a nadar e a dizer hei de vencer eu hei de vencer a outra rã rezava e dizia seja feita a vontade de Deus a primeira batia os pés fazia força e a segunda dizia minha irmã por que essa força não adianta cansar-se daí você não sai mesmo a rã perseverante respondeu saio sim o professor Hiddle diz que devemos vencer portanto hei de vencer com certeza essa rã assistira algumas de minhas palestras no fim de algum tempo aconteceu uma coisa que ninguém esperava de tanto a rã bater os pés o leite virou manteiga então ela firmou o pé pulou fora e disse eu hei de vencer a outra continuou no seu fatalismo e morreu assim na vida a nossa atitude mental modifica a nossa situação quando menos esperamos a situação muda modifica-se o difícil é criarmos a atitude mental eu hei de vencer não sei quando nem como não sei quanto tempo o leite batido pelas patinhas da rã levou para virar manteiga agora eu hei de vencer cria uma atitude mental forte bastante semelhante a essa história das duas rãs é um trecho de uma das conferências do padre de maré sobre a psicologia aplicada ele trata da influência do psíquico sobre o físico quem não sabe que o otimismo a confiança de sarar é para um doente o melhor remédio na vida a nossa atitude mental modifica a nossa situação havia no canadá um padre dominicano tuberculoso que os superiores mandaram para um sanatório no quarto que lhe fora reservado encontrou um padre de outra comunidade que se achava mais ou menos no mesmo estado de moléstia desde o começo o nosso padre repetia quero sarar quero sarar pois se a rezar com ânimo a estudar liturgia a história da igreja etc como passatempo recreativo começou uma coleção de selos uma correspondência abundante com filatelistas dos países os mais diversos ocupou várias das suas horas vagas desse modo manteve-se ocupado jovial confiante rejeitando toda a introspecção mórbida na sua doença o outro padre ao contrário passava a maior parte de seu tempo desocupado ruminando as suas ideias negras que pena suspirava ele os médicos dizem que terei de passar dois anos aqui dois anos como custam a passar sou padre as almas têm tanta necessidade de ministério sacerdotal que pena e multiplicava durante horas as suas lamúrias o que aconteceu depois de um ano e meio esse padre pessimista morreu o seu companheiro otimista o dominicano saiu do sanatório no fim de dois anos completamente curado retomou as suas funções apostólicas e ainda hoje depois de 15 anos trabalha com eficácia para o maior bem das almas essa história do padre de maré é bastante semelhante a minha das duas rãs o padre dominicano com sua atitude mental não estando preocupado com o que lhe iria acontecer resolveu a sua situação é muito comum as pessoas dizerem por que a minha dor de cabeça a minha asma fazem da doença uma coisa uma propriedade sua e fica de tal maneira gravada no seu subconsciente que a dor não passa nunca ainda há pouco tempo tive a ocasião de observar em Porto Alegre uma pessoa que veio consultar-me sobre uma dor horrível que sentia numa perna amputada alguns anos antes continuava sentindo a dor na perna amputada o que em medicina se chama dor fantasma conservada essa dor guardada no subconsciente nem lhe amputando a perna conseguiram tirar a dor que sentia isso acontece porque é enorme a influência do psíquico sobre o físico essa influência é tão grande que às vezes me perguntam por que as faculdades de medicina não tem um curso de psicologia aplicada é porque o médico que examina o doente se preocupa tão somente com o físico já dizia Silva Júnior um grande médico veterinário do Rio de Janeiro mas essa preocupação do psíquico é em regra geral pouco interessante para nós nós nos preocupamos sempre com o nosso físico com a nossa vida com tudo que é de mal que nos acontece e quando queremos sair desse estado a nossa preocupação é tanta que não achamos nada com a mente liberta uma concentração profunda um eu-ei de vencer resolvemos grande número de problemas em nossa vida se buscarmos sempre manter uma atitude mental de eu-ei-de-vencer modificaremos a nossa vida eu sei que a maior parte das pessoas diz tenho dito tanto eu-ei-de-vencer e não me modificou nada eu sei é porque só pensam no eu-ei-de-vencer na hora do apuro não criando a força necessária no subconsciente na hora que começa com o eu-ei-de-vencer não vence coisa nenhuma é preciso criar o hábito no subconsciente criar uma força é preciso dedicação já lhes contei que sofri de uma doença mental nervosa para vencê-la adotei para comigo mesmo esse eu-ei-de-vencer não devemos ter acanhamento nenhum em dizê-lo como não temos acanhamento de pegar uma caixa de pílulas e tomar uma delas eu escrevi em todos os objetos de uso eu-ei-de-vencer para estar sempre alerta escrevi no lenço eu-ei-de-vencer trazia um papel no bolso escrito eu-ei-de-vencer puxava a gravata para fora do colete quando estava conversando com um amigo e recolhia-a quando o amigo ia embora eu dizia ei-de-vencer ei-de-vencer andava o dia inteiro com essa ideia ei-de-vencer ei-de-vencer em torno de mim na mesa em todos os lugares ei-de-vencer muita gente ria de mim mas posso lhes assegurar e de alguns professores que riram de mim mais tarde fui encontrar na mesa deles um papelzinho com o ei-de-vencer ora se criarmos essa atitude mental fazendo esse exercício contínuo todos os dias todas as horas de manhã ao levantar-nos pensando imediatamente eu-ei-de-vencer não é necessário rezar eu passo muito bem sem rezar porque o ei-de-vencer persistente é uma atitude mental idêntica à prece acordamos de manhã com ideias negativas acordamos emburrados zangados porque temos muito o que fazer ou porque não temos nada o que fazer se é durante a semana dizemos que chato terei que ir ao escritório trabalhar se é domingo que chateação não tenho o que fazer hoje nossa atitude mental é negativa apesar disso queremos que o mundo gire a nossa vontade e não que o mundo seja como é tive um companheiro de quarto no Rio de Janeiro um poeta paulista que à noite escolhia um terno branco punha-o no guarda-roupa arrumava-se todo limpava os sapatos preparava-se desde sábado para no domingo naturalmente ir ver a namorada quando ao chegar o domingo de manhã o dia estava encoberto então ele ficava zangado bravo se revoltava todo e dizia você está vendo hoje que eu ia pôr a roupa branca amanhece um dia assim que chateação eu ao contrário estava sempre bem disposto um dia ele me disse você não se zanga nunca? não não porque escolho a minha roupa de acordo com o dia e você quer escolher o dia de acordo com a roupa isso é impossível o dia está encoberto então visto roupa pesada está claro então visto roupa leve eu me visto de acordo com o dia certa vez ele saiu de casa zangado aborrecido e no caminho encontrou Olavo Bilac então Olavo Bilac lhe disse olha aqui você compre um par de óculos pretos bem escuros e guarde-os em sua casa quando amanhecer ponha os óculos e levante-se com eles e verá tudo escuro tudo triste tudo embaçado meia hora depois arranque os óculos e verá que o dia está bonito que tudo está lindo essa era a atitude de Bilac que era um grande otimista otimismo que o meu colega Zezinho acabou adotando queremos o bem a nosso modo não é possível temos que viver dentro da vida criando um otimismo mental de alegria desde manhã levantando-nos com otimismo alegres e com a ideia eu hei de vencer quando digo que devemos adotar o eu hei de vencer esse vencer é vencer-se a si mesmo vencer dentro da vida estabelecer uma harmonia interna não é preciso ter riqueza para ser feliz nem ter saúde perfeita nem coisa alguma podemos realizar a nossa felicidade quando criamos essa atitude mental tive um amigo poeta português que veio para o Brasil tuberculoso desenganado quando lhe fui apresentado ele estava com a ideia do suicídio disse-me francamente estou tuberculoso e vou suicidar-me depois de assistir algumas palestras minhas disse-me ter modificado sua atitude mental adotou o eu hei de vencer dias antes de morrer escreveu os seguintes versos hei de vencer dedicados ao nosso amigo doutor walter otran barco sem rumo pelo mar da vida ao açoite das ondas alterosas depois de longas horas tormentosas é rota a vela a bússola partida mas o nauta sorri sorri de esperança pensando com fervor e confiança na força criadora do seu eu e na graça infinita de viver gritando para que o ouça o próprio céu eu quero Deus o quer hei de vencer isso mostra que nas vésperas de morrer ele soube ter uma atitude mental forte porque hei de vencer não quer apenas dizer que vamos vencer com saúde é vencer dentro da própria vida direi mesmo que na minha vida há uma página bastante dolorosa para mim mas que ao mesmo tempo para o meu hei de vencer para as minhas palestras de 30 anos representa um forte estímulo viu uma filha com 21 anos de idade condenada à morte sabendo que ia morrer sabendo que tinha apenas poucos dias de vida no dia em que completava 21 anos deu uma festa em casa brincou conversou e quando lhe pedia que se sentasse e descansasse respondia por quê? se eu tenho que morrer dia 6 posso morrer dia 5 é indiferente e morreu dias depois pelo menos preparou sua alma para ter saúde para viver e para vencer se olharmos um pouco para a história dos homens vencedores encontramos ali um presidente Roosevelt atacado de paralisia infantil vivendo anos e anos quase sem saúde e dirigindo os Estados Unidos da América do Norte vemos Epícteto que foi escravo Byron que era coxo Camões cego e desterrado Beethoven surdo cego e asmático Walter Scott coxo Edison surdo Galileu tendo consumido a vida em seus estudos de astronomia de filosofia experimental e sofrendo das infâmias da Inquisição santo humilhado aos 74 anos de idade por nunca ter mentido sabe o que sentiu dia a dia sua vista apagar-se ao compor suas tábuas dos satélites de Júpiter acabou cego mas trabalhou vemos Gustavo Coelho cego e depois de cego conseguir descobrir a bússola mecânica Goodrich era surdo e mudo de nascença mas pela história morreu aos 22 anos abençoando sua desventura por ter visto as estrelas contemplado a amplidão e revolucionado a astronomia Beethoven surdo escutava a harmonia das esferas o hino dos astros sejamos assim abençoemos a dor porque vivemos porque amamos fechemos os olhos para contemplar a altura o ideal seria vermos dentro de nós mesmos como vemos no espaço astros mundos miragens esplendores condensando o infinito no coração o sonho é o azul a poesia é a asa nós criamos em torno de nós um problema e cada um de nós tem um problema em sua vida fica dentro de nós como o peru dentro do círculo de giz não atina como sair dele cada pessoa que me procura acho interessante tem um caso complicado como nunca em sua vida para cada um o seu é o mais complicado cada um tem em torno de si a ideia de que não pode resolver seus próprios problemas é preciso criar uma atitude mental forte uma atitude mental capaz de vencer aconselho essa frase ei de vencer mas não queiram usá-la na hora da angústia na hora da dificuldade não queiram usá-la para determinado fim porque eu sei de uma mocinha que pegou o ei de vencer na hora de fazer um exame e pôs dentro do caderno pode ser que vença não sei mas não é isso o que aconselho e de vencer é obrigatório diante de tudo diante de todos os conflitos da vida eu venci de qualquer forma e não me digam que o meu caso é diferente porque sei que em qualquer aspecto podemos vencer em toda a história da força de vontade a página mais brilhante que conheço é a do Abra-te Sésamo de Helen Keller Deslumbramo-nos Abra-te Sésamo Desvendemos o enigma Desnuda-te Isis Para mim Helen Keller representa o esforço da humanidade no seu surto perpétuo para a luz Helen Keller é uma cega surda muda americana autora de duas obras admiráveis The Story of My Life e The World I Live In livros cuja leitura produziu sobre meu espírito de filósofo profunda impressão poética essa mulher lê no original Shakespeare Gitt mulher frequenta museus exposições fábricas vendo com os dedos tão bem como nós dança perfeitamente orientada pela vibração trepidante dos instrumentos musicais no ar e no chão pedala em bicicleta sabe profundamente matemática grego latim história geografia astronomia desenha redige artigos para imprensa costura borda monta a cavalo é doutor em ciências jurídicas e sociais tendo também feito com distinção o curso universitário cantou num concerto uma área popular joga xadrez e todos os jogos possíveis toca vários instrumentos possui pelas suas elucubrações filosóficas ideias originais do mais puro brilho da mais clara elevação esta mulher assombrosa é uma nova Helena tão bela moralmente quanto foi pelo físico a inspiradora eterna é para o cientista empolgado por múltiplas cogitações sequioso de adivinhar oscilando continuamente entre a dúvida e a esperança a chave mágica do enigma da sabedoria hermética do mistério da vida ela revela ser infinita a perfectibilidade mas que o homem pode ter a coragem de sempre e cada vez mais corrigir a cegueira da natureza Annie Sullivan se ela surda muda cega pode vencer por que não o poderemos nós há um ditado que diz que o pior cego é o que não quer ver nós somos cegos conduzindo outros cegos somos cegos porque nos falta otimismo nos falta coragem para vencer eu já lhes demonstrei minha defesa espero que de hoje em diante os que me ouvem nunca em ocasião alguma se deem por vencidos em qualquer luta em qualquer conflito da vida lembrem-se da história das duas rãs e digam sou a rã sofredora mas eu hei de vencer capítulo 6 onde está a felicidade neste momento eu devia estar viajando por uma circunstância qualquer transferi a viagem para amanhã e acontece que cheguei aqui sem saber sequer o que vou falar não tinha assunto e sentia-me um tanto vago mas fizeram-me uma pergunta hoje existe a felicidade e achei que para quem está vago e não tem assunto não podia ter outro melhor do que esse que é bastante vago também existe a felicidade para responder a isto pergunto existe o amor existe a saudade existe a esperança só quem o sentiu pode responder a essas perguntas quem nunca amou não pode acreditar no amor quem nunca teve saudades não pode crer na saudade quem não teve esperanças não acredita na esperança são coisas que só pode crer quem as sentiu quem as viveu só quem amou poderá saber o que é o amor só quem sentiu saudades quem se viu longe da pátria do ser amado pode saber o que seja a saudade existe a felicidade diz uma canção que talvez exista que talvez more na mesma rua no mesmo bairro a senhora dona felicidade pode ser que more na mesma rua e tenhamos passado a vida inteira sem percebê-la mas a felicidade segundo outra canção consiste na saúde no dinheiro e no amor felicidade é ter saúde dinheiro e amor se basearmos a felicidade nessas três coisas sofreremos tive um amigo um inglês multimilionário que conhecia a bordo de um iate possuía uma mulher belíssima que ele amava e que o amava tinha no máximo trinta e poucos anos um dia muito deprimido deu um tiro na cabeça isso quer dizer que nem o dinheiro nem o amor fizeram a sua felicidade recordo-me de que sempre andamos em busca de alguma coisa que acreditamos seja a felicidade alguma coisa que desejamos que queremos e que julgamos ser a felicidade quando eu era menino existia no Largo da Sé no velhíssimo Largo da Sé hoje Praça da Sé um café na esquina da rua 15 de novembro chamado Café dos Girondinos os demais de meio século devem lembrar-se dele eu ia para a escola ali na velha rua da Boa Morte hoje Rua do Carmo passava pelo café Girondino e ouvia sempre o garçom gritar lá de dentro sai um pingado aquele pingado que o garçom servia me dava então a ideia de ser uma coisa grande deliciosa e eu impressionado não fazia outra coisa se não passar o dia inteiro desejando tomar um pingado mas o empregado que me acompanhava ao colégio não permitia nunca que eu entrasse no café para tomar o tal pingado o pingado era a minha alucinação o meu sonho o meu desejo à noite sonhava com ele uma manhã quando ia para o colégio avisaram-me em casa você hoje tem que ir sozinho o empregado não pode acompanhá-lo que alegria que satisfação iria tomar um pingado corri ao meu cofre daqueles antigos feitos de barro quebrei-o peguei as moedas enchi o bolso enquanto pensava comigo mesmo será que isto chega para um pingado entrei no café e sentei-me nenhum rei era tão feliz quanto eu nenhuma noiva no dia do seu noivado quando o garçom chegou pedi-lhe com voz emocionada um pingado esperava uma coisa maravilhosa não sabia o que era mas a minha imaginação havia criado tal forma que devia ser uma coisa maravilhosa o garçom gritou lá para dentro com o sotaque português um pingado fiquei esperando de repente veio o garçom e colocou na minha frente um copo de leite ou um pingo de café a mesma coisa que eu bebia todas as manhãs em minha casa era o tal pingado vieram-me lágrimas aos olhos joguei umas moedas sobre o balcão e saí de lá soluçando esta lição ficou-me pela vida fora daí em diante quando me vinha um sonho de glória um sonho de amor uma ambição um desejo algo que queria muito eu pensava não será um pingado posso lhes afirmar que nas poucas coisas pelas quais lutei e venci alcancei sempre um pingado encontrei um pingado em todos os meus sonhos aí me senti vazio na vida foi essa a minha primeira desilusão a segunda foi minha desilusão de poeta tinha começado a fazer os meus primeiros versos mas li os versos dos grandes poetas da época em que pontificavam Olavo Bilac Guimarães Passos Emílio de Menezes e outros o meu sonho o meu desejo era conhecê-los quando tive oportunidade de ir ao Rio de Janeiro Martins Fontes prometeu que me apresentaria aos poetas da atualidade à noite fomos à rua do passeio descemos uma escada e entramos numa sala mais ou menos escura o centro da boemia uma mesa tosca sentei-me e comecei a pensar que quando fosse apresentado a Olavo Bilac que para mim era e ainda é a maior admiração e a maior emoção poética que haveria de dizer comecei a formar frases mais isto e mais aquilo teci versos para saudá-lo para dizer-lhe de toda a minha admiração quando entraram os moços e se sentaram numa mesa perto entre eles estava um de bigodinho de palheta contando anedotas meio impróprias aquilo estava me causando mal-estar eu no meio de poetas e ouvindo coisas vãs pois só falavam bobagens de repente um deles se aproximou de nossa mesa e cumprimentou o Martins Fontes este virou-se e disse meu amigo Arthur Hiddle Olavo Bilac foi o tal pingado fiquei pregado na cadeira aquele sujeito de bigodinho contando anedotas e morais era o mestre depois aprendi a admirá-lo também mas eu havia imaginado no meu sonho um poeta como uma coisa fora do comum pensava que os poetas não fossem iguais aos outros e sim algo diferentes que só dissessem frases rimadas e Bilac era um bom companheiro para uma farra a vida é assim vamos atrás de tudo que criamos que a nossa imaginação cria a felicidade está dentro de cada um nós é que a criamos a felicidade consiste naquilo que criamos nas obras que fazemos e quando a alcançamos ou vemos que não é a felicidade que sonhávamos que o digam os casados ou então descobrimos depois ser uma bolha de sabão que achamos bonita e quando a pegamos é um pouco de cuspe e nada mais nós criamos sempre essa ideia da felicidade em alguma coisa diz Vicente de Carvalho que a felicidade está onde a pomos e nós nunca pomos onde estamos não é bem assim porque muitas vezes alcançamos a felicidade só que esta não passa de um pingado alcançamos-la mas não era o que queríamos os nossos sonhos de glória quando os atingimos vemos que são dolorosos haverá diz Bernard Shaw alguma coisa mais terrível do que a popularidade nós criamos sempre o ambiente da felicidade uma ideia da vida diferente do que ela é quando não podemos mais ou quando não nos é possível criar o ambiente da felicidade aqui criamos o ambiente da felicidade fora daqui então arranjamos um céu todo azul ou todo estrelado ou cheio de anjinhos repleto de coisas bonitas um céu que nós imaginamos para depois da morte o céu deve ser uma coisa muito vaga porque tenho ouvido a impressão que cada pessoa tem do céu conversando com um senhor americano um dia ele me disse o céu deve ser todo muito bonito mas eu só compreenderia um céu que tivesse uma rede e um moleque abanando-me este é o céu que ele criava um negro americano me disse o céu deve ser bonito mas Deus e os anjinhos devem ser negros e deve ter muitos peixes fritos lá isto porque ele gostava muito de peixe frito quer dizer nossa imaginação cria o céu a nossa vontade cada um descreve o céu que imagina para mim deve ser sobremaneira insuportável um céu barulhento em todo caso cada um de nós cria um céu para si e também uma felicidade para si uma felicidade a seu modo para indagar se existe ou não felicidade uma pessoa chegou ao ponto de me fazer a pergunta o senhor é feliz? então tive que lhe responder da seguinte forma se eu lhe disser que sou feliz você pode não me acreditar se eu lhe disser que não sou também pode não me acreditar e eu não lhe posso provar nem que sou nem que não sou ora se a felicidade consiste em algo que a gente alcança não há felicidade porque todo mundo acha que a riqueza traz a felicidade e entretanto depois que nós possuímos a riqueza vemos que ela não representa nada e às vezes só nos dá trabalho conheci uma senhora que possuía grande quantidade de joias tinha tal preocupação de que roubassem suas joias que as trancou no cofre forte do banco e não as usava quer dizer que as joias não lhe serviam para nada tinha joias mas não as usava com medo de ser roubada a sua preocupação era o medo de perder as joias e vivia numa verdadeira alucinação portanto não é isso a felicidade recordo-me estou só recordando hoje porque estou buscando páginas passadas para falar sobre a felicidade de que quando moço comprei certa vez um bilhete de loteria era jornalista vivia do que ganhava até metade do mês do meio do mês em diante vivia de vales quando o secretário da redação dava quando não dava muitas vezes jantava café com pão porém mesmo assim não deixava de ser feliz comprei um bilhete de loteria pois era princípio do mês e fui para casa morava numa chácara na penha li e depois deitei-me sempre calmo com quem não tem pecado ouvi um barulho lembrei-me de que o bilhete tinha corrido naquele dia pensei quem sabe se souberam que o bilhete saiu premiado e algum ladrão me vem roubá-lo nunca tive receios mas levantei-me naquela noite trancando a janela voltei para a cama comecei a dormir e ouvi novo barulho levantei-me e tranquei a porta voltei para deitar-me não ouvi mais barulho mas comecei a pensar se eu tirasse a sorte grande o que iria fazer? comprar uma casa? comprar isto e mais aquilo? passaram-me pela cabeça todas as extravagâncias com toda essa preocupação não dormi e a noite ia passando sem que tivesse sossego preocupado com o que faria com o dinheiro vou à Europa? não vou faço isso? não faço quando chegou a madrugada estava cansado exausto levantei-me fui ao bolso do paritó peguei o bilhete rasguei-o e joguei-o fora se saiu? saiu se não saiu melhor até hoje não mais comprei bilhete de loteria e durmo perfeitamente bem e tranquilo são lições que a própria vida nos mostra todos os dias é preciso que nós próprios nos descobramos para encontrar certo bem-estar em nós próprios sem estar com a mente inquieta perturbada cheia de anseios ou desejos porque assim não podemos ser felizes muitas vezes desejamos uma coisa que pensamos representa a nossa felicidade e depois se a alcançamos vemos que não é absolutamente aquilo que sonhávamos muitas vezes depois que a alcançamos faz a nossa infelicidade uma vez uma abelha dourada belíssima voejava numa sala uma criança corria para apanhá-la e quando estava quase a pegá-la a abelha fugia assim lidou e não conseguiu pegar a bonita abelha pois quando ia alcançá-la a abelha fugia de repente a abelha viu a janela e fugiu para o azul para o espaço e a criança pôs-se a chorar eu que contemplava a cena pensei está chorando porque não pegou a abelha mas se a pegasse levaria uma ferroada tão forte que choraria muito mais porque choraria de dor física e agora está chorando apenas a perda de uma esperança assim somos nós quantas vezes devíamos ficar contentes por alguma coisa que perdemos por aquilo que pensamos ser a nossa felicidade talvez fosse a nossa infelicidade talvez fosse uma ferroada na vida nós não nos conformamos e quando queremos determinada coisa a queremos mesmo daí fazermos péssima aplicação do ei de vencer quando pensamos firmemente em algo amado esperando que aquilo seja a felicidade e depois de realizado vemos que aquilo só nos poderá trazer infelicidade uma moça minha conhecida amava profundamente um respeitável cavaleiro e queria casar-se com ele naturalmente encontrou dificuldades porque parecia que ele não mostrava muita inclinação para o casamento todos nós sabemos que as moças quando encontram dificuldades sobre o casamento correm logo para santo antônio foi o que ela fez prometeu que entronizaria santo antônio em sua casa faria um altar para o santo se ela conseguisse o casamento realmente pouco tempo depois casou-se com o rapaz mas aqui não se aplica a história um dia se casaram foram felizes e tiveram muitos filhos não estes se casaram e foram infelizes santo antônio arranjou o casamento ela só lhe pedia para casar-se eram muito infelizes e ele chegou um dia até a bater nela aí resolveram separar-se depois disso a moça pegou santo antônio entronizado na parede jogou-o no chão e quebrou o todo ela culpou o santo por sua infelicidade por quê? não lhe dera santo antônio aquilo que pedira? ela queria casar-se e ele lhe arranjou o casamento por isso quando quiserem muito casar-se quando quiserem muito alguma coisa tenham cuidado pois existe o reverso da medalha não é só alcançar aquilo que queremos conheci também um homem em campinas bastante relacionado que vivia modestamente mas muito bem um dia ganhou um milhão na loteria e hoje pede esmolas calculou que o milhão não acabava nunca fez muita farra passeou no fim perdeu tudo e hoje pede esmolas será que esse milhão fez a sua felicidade? sei que vão dizer se fosse comigo não seria assim ninguém responde o que faria se tivesse um milhão se eu tivesse um milhão não sei o que faria com tudo isso até agora não respondi a pergunta que me fizeram não disse se há ou não há felicidade disse para comigo que a felicidade é um substantivo abstrato e que existe não em estado transitório a felicidade só existe quando nós chegamos à conclusão de que somos eternos de que somos o verbo de que viemos com o verbo e terminamos com o verbo não temos princípio nem fim quando sentirmos isso quando sentirmos essa eternidade só veremos então o presente não estaremos mais com saudades do dia de ontem nem com esperanças do dia de amanhã saberemos que todas as coisas que queremos são esperanças que buscamos e que iremos alcançar amanhã uma bem-aventurança não no céu e transitória mas sim quanto mais trabalhamos mais lutamos mais nos integramos na fraternidade universal aí então acharemos que todas as lutas transitórias que todas as riquezas os sonhos a glória não fazem a felicidade a felicidade não consiste naquela história do rei que para ser feliz precisava vestir a camisa de um homem feliz e quando encontrou o homem feliz este não tinha camisa não é verdade porque o homem feliz pode ter camisa isso é uma sugestão de quem tem camisa para sensibilizar quem não a tem e fazer crer que a felicidade é uma questão própria para obter o autodomínio de si a felicidade também não é como a história daquele doente que chegou ao médico e disse doutor eu estou mal o médico examinou e perguntou-lhe o senhor fuma? não o senhor bebe? não o senhor gosta de viajar? não o senhor namora a mulher do próximo? não então disse-lhe o médico por que quer o senhor a vida? a felicidade não é nada disso ela deve consistir na realização eterna de um sonho mas de um sonho que não se pode realizar de um sonho infinito de um sonho de todos aqueles dias dedicados à humanidade de um sonho como o do padre Damião que dedicou sua vida aos leprosos e morreu trabalhando em prol dos leprosos ele disse um dia meus irmãos hoje é o dia mais feliz da minha vida eu sou também um leproso é difícil compreender como sendo leproso fosse feliz mas esse foi o dia mais feliz para o padre Damião a felicidade está na vida de um médico dedicado à cura do próximo ou das enfermeiras de todos aqueles que trabalham pela humanidade de todos aqueles que se esquecem de si para fazer alguma coisa para o bem da humanidade sentindo que isto está acima de sua vida que sua própria vida não lhes pertence como a vida dos mestres da sabedoria infinita de todos aqueles que pensam num desejo numa esperança de evolução que voltam para o espaço de onde vieram esse o grande sonho esses podem ser felizes como o ícaro que tinha os pés e as mãos no barro e asas para voar felizes são aqueles que sonham que vivem no azul do espaço no azul da fantasia e os que se dedicam às causas nobres que lutam para o bem do próximo Paster trabalhava na descoberta do micróbio da cólera no seu laboratório esquecia-se de comer de vestir e dizia tanta gente morre vítima da mordida de animais e eu então não hei de descobrir o micróbio para a cura dessa gente vieram dizer um dia mestre uma de suas filhas Raquel está muito mal ele respondeu já vou passaram-se horas o dia todo no outro dia ele continuava no laboratório mestre sua filha agoniza sim já vou foi a resposta pouco depois de vieram dizer sua filha morreu e ele respondeu se ela morreu que posso fazer preciso continuar trabalhando para os que não morreram e continuou em seu laboratório esqueceu essa dor profunda essa angústia profunda da morte de uma filha porque tinha um trabalho a realizar Paster trabalhava novamente para a descoberta de um mal que consumia os vinhedos da França e vieram lhe dizer novamente mestre sua filha uma outra filha agoniza e ele continuou trabalhando vieram lhe dizer pela segunda vez pela terceira vez mestre sua filha agoniza e ele continuava trabalhando e quando lhe vieram dizer sua filha morreu naquele momento ele tinha acabado de descobrir o micróbio e respondeu salvei os vinhedos salvei a França esses são os homens que não são da terra são homens que a morte as dores físicas as angústias não atingem Paster estava sendo glorificado saiu para receber a medalha do mérito e quando entrava no recinto teve um derrame agonizando disse que pena eu ainda tinha tanto o que fazer esses homens não sofrem as dores não os atingem são felizes felizes são os mártires da religião são aqueles primeiros cristãos que foram lançados as feras mas que morriam felizes porque morriam por Jesus felizes são todos aqueles que se esquecem da vida terrena todos aqueles que vivem por uma ideia positiva por um sonho eu sei que nós ainda não atingimos essa fase sei que ainda nos falta algo mas podemos começar porque sabemos que não há filho predileto da divindade não há seres que nascem melhores ou piores há seres que já alcançaram e os que não alcançaram mas alcançarão um dia quando compreenderem que todos nós somos pétalas da mesma flor e que um dia unidos seremos flor da própria vida então veremos que os espinhos da vida as lutas não nos atingem mais quando nos querem mal ou bem que nos importa tudo isso se estamos acima dessas lutas quando procurarem ferir-nos e nos importa se trabalhamos por uma ideia se sentimos que a humanidade é uma criança grande e nela cada um dá o que tem trabalhando certa vez num sanatório de doenças mentais um doente resolveu nomear-me vice-governador geral do mundo nunca entendi por que vice quando eu entrava no pavilhão ele batia palmas fazia os outros doentes perfilarem-se e fazerem-me continência eu era o vice-governador geral do mundo havia outro doente que tinha mania de dizer que eu era ladrão quando eu entrava no pavilhão escondia tudo pegava suas coisas punhas embaixo do colchão e se sentava em cima porque eu era ladrão havia outro ainda que um dia conversando comigo disse até logo o senhor vai embora ora meus amigos aprendi nessa história uma das grandes filosofias da vida a vida é o que nos ensinam aprendi por conseguinte dentro da própria vida que a minha felicidade consistia em mim mesmo e não no que os outros pensassem de mim quando alguém vier me dizer fulano disse que o senhor é um mestre isso e mais aquilo olho e respondo esse é dos tais que me nomeiam vice-governador geral do mundo outro diz disseram-me que o senhor é um charlatão um explorador penso logo esse é dos tais que escondem a sua roupa pensando que sou ladrão diante disso a vida não me fere a felicidade consiste nisso em ser o espelho da própria vida sentindo a vida dentro de si pensando eu sou quem sou não sou o que os outros pensam não posso ser o que os outros pensam se formos atrás dessas veleidades desse orgulho desse personalismo e de todas essas coisas que pertencem à vida não alcançaremos a felicidade a felicidade existe e nós a alcançaremos todos a alcançarão porque para o pai não há filhos prediletos não existem alguns felizes que vão para o céu e alguns infelizes que vão para o inferno iremos todos para o pai os criminosos os assassinos maus e bons ricos e pobres enfim todos iremos para o céu algum dia alguns mais depressa outros mais devagar mas todos iremos como diz ele ao bom ladrão hoje estarás comigo no paraíso outros terão alguns anos mais tarde a certeza de estarem lá algum dia todos estarão com ele no paraíso 7 onde está a verdade o que é a verdade a verdade é o que a percepção dos nossos sentidos mostra ser a realidade todavia é necessário não confundir verdade com realidade a verdade segundo a mitologia mora no fundo de um poço com um espelho não entendo muito bem porque o espelho no fundo do poço a verdade anda nua quer isto dizer que nenhum de nós deve colocar o manto diáfano da fantasia devemos dizer a verdade nua e crua mas o que é a verdade saindo da verdade simples dissecando a verdade falsificando-a chegaremos à conclusão de que ela é perfeitamente subjetiva não é objetiva a verdade não é o que os nossos olhos veem ora já o velho São Tomé queria ver para crer e naturalmente São Tomé viu e creu acontece que nós hoje sabemos que o que nós vemos não é a verdade muitas coisas nós vemos que não são realidades por exemplo nós vemos no céu um arco colorido o arco-íris no entanto o arco-íris não existe é um raio de sol que atravessando gotas d'água projeta na vista do observador o realmente inexistente no céu não há arco nenhum vemos o colorido mas ele não existe por conseguinte vemos uma coisa inexistente nós sabemos que o arco-íris é uma composição de raios solares há também o prisma se colocássemos um prisma no centro de uma praça e perguntássemos a diversas pessoas que estivessem em torno desse prisma qual a sua cor teríamos todas as respostas diferentes a pessoa que estivesse de um lado diria vermelha a outra corrigiria você está errado é a laranjada uma outra terceira violeta e assim cada um diria uma cor diferente conforme visse por um dos sete lados do prisma quer dizer teríamos sete cores diferentes sete pessoas vendo no mesmo objeto sete cores diferentes cada uma delas seria capaz de jurar que estava com a verdade pois a verdade é o que ela está vendo se essa pessoa andasse um pouco de lado veria duas cores então diria que o prisma tem duas cores violeta e vermelha se andasse mais um pouco diria que o prisma tem três cores vermelha alaranjada e violeta à medida que fosse andando quando completasse a volta em torno do prisma diria aos que estivessem parados vocês não veem o prisma tem sete cores sim realmente viu sete cores no entanto quem não viu coisa alguma quem estudou um pouco de física sabe que o prisma não tem cor nenhuma ele decompõe apenas o raio solar por conseguinte o prisma não tem cor e apresenta sete cores nós vemos um céu azul um mar verde uma infinidade de coisas que nossos sentidos percebem e que no entanto não existem diria mas então ver para crer não é uma verdade hoje sabemos que a nossa percepção é maior do que a nossa visão mas nós cremos naquilo que vemos ou cremos naquilo que nos disserem a nossa cultura a nossa mente nos mostra a verdade daí temos ou crê ou morre nós cremos ou sabemos uma série de coisas que o passado nos diz ser verdade mas que é diferente daquilo que a ciência nos apresenta como uma verdade nua quando alguém procura apresentar-nos uma verdade nova uma verdade diferente daquela que tínhamos como certa o que acontece nós aceitamos a ciência oficial que grita e que proíbe quase tudo a ciência oficial vive sempre fazendo barulho contra as descobertas modernas sempre a ciência oficial fez barulho porque sempre dogmatizou tudo o dogmatismo é uma teoria do conhecimento que atribui ao homem a faculdade de atingir pela razão a verdade absoluta com gradações importantes constitui o fundo das doutrinas platônicas peripatéticas estoicas neoplatônicas cartesianas leibnizianas e espinozistas apesar da revolução feita por Kant o dogmatismo é a base das grandes metafísicas que durante uma parte do século estiveram em voga na Alemanha o dogmatismo comporta pelo menos duas formas uma positiva a mais frequente e outra negativa negar com certeza é ainda dogmatizar a história da filosofia é o ceticismo que vem sido de ordinário oposto ao dogmatismo o dogmatismo baseia-se sempre em fatos teorias ou estudos comprovados e aceitos como verdadeiros a verdade como disse é subjetiva e uma verdade deixa de ser verdade quando descobrimos algo mais avançado do que o que sabemos assim a verdade para nós hoje amanhã deixará de ser verdade tem que deixar de ser verdade porque nossos conhecimentos atingem o maior grau de evolução quando o Galileu estudou as leis de Copérnico e apresentando-as à real sociedade fez avançar a teoria do movimento da terra a inquisição o condenou a retratar-se porque era o sol que girava em torno da terra segundo queria a ciência oficial de então e absolutamente a terra não podia girar em torno do sol a terra estava bem parada não podia ter movimento e Galileu aos 70 anos diante da inquisição foi obrigado a retratar-se e saiu dali segundo conta a história batendo os pés e dizendo e por si move apesar da inquisição não querer a terra está se movendo até hoje para eles a verdade absoluta a verdade bíblica deixou de ser verdade parece-me que a terra está girando embora haja muita gente que não aceite há tempos quando estive no norte conversava à noite no alpendre diante da casa com vaqueiros e sertanejos e contemplando as estrelas comecei a fazer uma dissertação astronômica iniciei-a com aquela história que aprendemos nos grupos escolares o sol é milhares de vezes maior do que a terra o sol está a tantos quilômetros de distância da terra as estrelas estão a milhares de quilômetros de nós etc depois da conversa eles saíram e ouvia então um dos vaqueiros olhar para o outro e dizer homem mentiroso sim para ele eu era um mentiroso ele não podia acreditar que a terra girava quando estava vendo a terra parada para ele naturalmente quem girava era eu cada qual tem uma verdade relativa de acordo com a sua percepção o que tem impedido a descoberta da verdade o que não nos faz ainda caminhar em busca da verdade é a ciência oficial e também a religião as religiões o têm entravado porque se baseiam em livros dogmáticos como a bíblia e o alcorão o homem foi feito de barro até hoje não sei onde Deus arranjou o barro e daí por diante a ciência oficial tem combatido todas as descobertas novas todas as descobertas que a ciência tem feito foram antes condenadas pela ciência oficial e pelas academias reais assim Anton von Leeuwenhoek um holandês descobriu que uma gota d'água continha os bichinhos que se mexiam ele tinha uma lente observou e viu os bichinhos mexerem-se achou o fato bastante interessante porque não supunha que pudessem existir animaizinhos tão pequeninos que a vista humana não os poderia ver colocou no microscópio outra gota d'água e viu outra vez os bichinhos que se mexiam pegou uma gota de sangue que havia caído e viu que também tinha bichinhos achou o fato surpreendente e comunicou à sociedade real de Londres e à academia de medicina de Londres e elas resolveram não tomar conhecimento e na sessão em que tal assunto foi apresentado o presidente da academia tomou em plena sessão um copo d'água e disse vou beber bichinhos e a assistência disparou numa risada acredito que no outro mundo esse respeitável membro da real academia com sua toga sua beca e sua cabeleira deve estar morrendo de vergonha ao saber que hoje qualquer criança conhece a existência dos micróbios Samuel Weiss que não era médico impressionou-se com a mortalidade que havia entre as parturientes naquela ocasião observou no hospital em que trabalhava que as parturientes que eram atendidas pelos médicos pelos professores morriam e as que eram atendidas pelas enfermeiras não morriam constatou isso observou e descobriu que os médicos que operavam não lavavam as mãos naturalmente achou que transmitiam moléstias não sabia ainda dos micróbios e aconselhou os médicos que lavassem as mãos pois esse homem foi preso e morreu num hospício de Viena hoje a ciência oficial sabe perfeitamente como se transmitem os micróbios conhece os micróbios que causam todas as moléstias e os médicos atualmente graças a Deus lavam as mãos põem luvas máscaras vestem-se como fantasmas brancos antes de operar e ficam quase enciumados diante dos velhos médicos que operavam de cartola e luvas e levavam seus animais para passearem a ciência oficial não admite nunca uma verdade nova e mesmo o povo também não a aceita quando Fulton possuindo o primeiro barco a vapor subiu o Mississipi não tendo cavalo atrelado ao barco foi apedrejado pelo povo porque diziam nele havia o diabo aquele barco fazia um barulho danado soltava fumaça e tinha o diabo dentro a ciência oficial e o povo portanto não aceitam as verdades novas religiosamente ficamos nas velhíssimas verdades se observarmos desde as primeiras ideias religiosas até nas religiões mais avançadas notaremos que as modificações religiosas foram bastante pequeninas isto porque as religiões são baseadas em livros dogmáticos que não aceitam a evolução da ciência estamos numa época em que devemos falar a verdade na qual os homens estão pondo as manguinhas de fora não se importando com as religiões mas isso porque não existe a santa inquisição pois se tal existisse alguma coisa lhes aconteceria eu seria pendurado numa figueira porque estou pregando heresia não estou longe porque Sócrates dizendo menos do que isto foi obrigado a suicidar-se pois estava corrompendo a juventude a verdade sendo subjetiva cada um de nós a vê dentro de um aspecto e se nós estamos imbuídos de uma ideia se temos uma verdade não queremos discutir nem aceitamos a verdade dos outros porque o homem embora eu tenha lido em alguns livros de cientistas que o homem é o rei da criação o animal mais inteligente fica às vezes admirado a sua falta de discernimento o homem é um animal perfeitamente gregário busca o convívio dos outros homens e é imitador ele imita tudo para acompanhar os outros um imita no seu modo de agir de vestir de pensar todos os outros homens daí ter sido estabelecida a linha dos explorados e dos exploradores uns mais espertos exploram outros pregando teorias que todos aceitam como verdadeiras porque discernimento e alta compreensão raramente o homem prega quando crê isto porque ele deve crer no que os outros mandam deve aceitar o que os outros dizem não pensar por si na idade média procuravam o mais possível conservar o homem na ignorância não devia aprender ou crer em nada faz pouco tempo que a mulher adquiriu alguma liberdade porque o homem como o rei da criação não permitia que a mulher tivesse a menor instrução tinha que ser sua escrava ficar dentro do lar ou como as índias trabalhar enquanto o marido permanecia em casa deitado na rede hoje tudo mudou nós sabemos que no mar nas grandes profundidades moram peixes cegos peixe que nas grandes profundezas vivem no escuro e que por isso não tiveram necessidade de olhos lá portanto vivem peixes cegos que não podem mesmo devido a seu aparelho respiratório vir à superfície um dia os grandes peixes resolveram reunir-se numa assembleia para discutir como era o mundo e em assembleia um deles naturalmente o presidente começou a dizer olhem o mar é um paraíso na terra existe uma porção de pedras os animais não respiram como nós etc então chegou outro peixe que estava dando pulos para fora d'água para assistir à assembleia e escutando o que o presidente estava dizendo respondeu-lhe vocês estão enganados o mundo não é só isso o mundo tem mais alguma coisa lá em cima tem água clara e prateada quando voa a superfície veja um azul que os homens chamam de céu uma coisa brilhante que chamam de sol e à noite uma coisa prateada que é a lua o mundo não é só isso que vocês dizem então o presidente um velho peixe passou a mão numa vara de marmelo e deu uma sova no peixinho dizendo-lhe saia daqui seu mentiroso nós sabemos o que é o mundo e o peixinho teve que escapar para não morrer assim é o mundo cada vez que um sábio um cientista descobre algo novo levanta-se ou lê uma dos peixes velhos e o pobre coitado é apedrejado Copérnico quando apresentou a teoria de que a terra não era o centro do sistema planetário foi tido como absurdo o sol maior do que a terra onde se viu isso a vaidade do homem de então não permitiu nem aceitou as teorias de Copérnico anos depois após muito estudar e meditar Darwin chegou a dizer sabem de uma coisa Deus não criou Adão e Eva do macaco veio o homem e apresentou todas as provas possíveis no entanto por pouco escapou da fogueira por causa dessa teoria até hoje existe muita gente que não acredita nessa teoria assim como até hoje existem positivistas que não acreditam nos vírus é assim a verdade a verdade não pode ser exposta quando homens de estudo e de ciência como Camille Flamarion dizem ao mundo que outros planetas devem ser habitados surgem os doutos e dizem não só na terra existem homens não dissemos que lá existem homens mas devem ser habitados a ciência oficial não acredita Deus fez este mundo para o homem fez o paraíso depois o homem foi transformando o paraíso em inferno nós vivemos no paraíso o que não sabemos é viver nele Deus só podia criar o paraíso e não outra coisa todas as ciências todas as descobertas são combatidas assim quando queremos estudar alguma coisa logo dizem é proibido a ciência oficial e a religião oficial não deixam quantas obras primas do espírito não foram devoradas na fogueira da fé creio que não há religião superior à verdade a verdade é o caminho para o qual devemos seguir cada dia caminhamos para a verdade porque ela está no alto da montanha com o espelho na mão caminhamos para ela vamos em busca dessa verdade como alpinista que sobe a montanha e cada dia vista mais um vale quanto mais subimos mais a nossa vista alcança a verdade mais novas verdades vamos descobrindo saindo do caminho da verdade estaremos dogmatizando se eu disser que este papel é branco estou dogmatizando porque ele pode não ser branco tenho certeza não suponho que seja branco devemos ter uma dúvida porque a teoria da relatividade é bastante interessante vamos por exemplo tomar outra cor o vermelho se eu disser que vejo uma coisa vermelha e tiver perto de mim um daltônico ele dirá que estou enganado que essa coisa não é vermelha e sim verde posso chamar testemunhas de qualquer forma o daltônico continuará dizendo que é verde se chamar mil pessoas e essas mil pessoas acharem a coisa vermelha para o daltônico essas mil pessoas estão erradas sim o daltônico vê verde no vermelho se fosse uma cidade só de daltônicos o que aconteceria o errado seria eu eu que estou certo para eles não estaria entre o verde e o vermelho a diferença é questão de impressão os filósofos antigos enfileiravam as cores entre as propriedades específicas dos corpos tais como a dureza etc notando de picuri que a coloração dos objetos variava segundo os tons da luz pensou que os corpos não possuíssem de per si coloração alguma Descartes e Boyle adotaram esta hipótese mas foi Newton que estabeleceu primeiro uma teoria a que deu o nome de cromática hoje sabemos que as cores não são propriedades dos corpos os corpos determinam a cor logo é uma questão de impressão nós podemos ter determinada impressão e por conseguinte quando supomos que temos a verdade não a temos toda a verdade principalmente a verdade filosófica cada um tem que descobri-la por conta própria crer ou não crer não resolve o problema a gente crê na bactéria porque a bactéria existe a gente crê na evolução porque existe a evolução são fatos provados mas a questão é ser ou não ser e isto podemos descobrir no decorrer da nossa evolução de nossa impressão do nosso próprio conhecimento devemos desenvolver cada dia mais a nossa capacidade de meditação de raciocínio vamos sentindo os fenômenos cada vez de uma maneira melhor haja vista o fenômeno do espírito religiões ciências e filosofias o tem procurado resolver por processos diferentes os quais se satisfazem a uns não atendem a outros mais exigentes e a muitos levaram a descontentamento e a desilusão de maneira geral admite-se a existência do espírito imortal em torno dele se edifica uma crença vaga nebulosa e não exerce nenhuma influência construtiva no caráter da maioria de seus crentes ou indagadores e qual a consequência prática disso é que na vida cotidiana crentes e indagadores ou não se confundem todos na mesma massa humana temerosa da morte sedenta de gozos materiais e indiferente aos direitos e liberdade dos outros ora devemos estudar observar meditar e alcançar uma verdade não por sugestão não porque alguém nos disse devemos descobrir a verdade e alcançaremos o caminho da evolução porque ninguém progride nem evolui a não ser pelo seu próprio esforço não há predileção não há alguém que receba mais do que os outros todos somos caminhantes na estrada da vida todos temos que caminhar percorrer essa estrada em busca de uma fé mesmo além da morte depois da morte a vida deve continuar mas esse é um problema que cada um tem que descobrir e buscar por si não crer nem supor cada um deve buscar desvendar o seu passado buscar desvendar o seu presente desvendar o seu futuro por meio da sua vontade do seu raciocínio da sua percepção não acreditar em nada como sendo verdade não aceitar nunca o que os outros disserem não deve antes estudar observar e acreditar no que for melhor porque a verdade se for objetiva é uma verdade para aquele que a está vendo como para mim são verdades determinadas coisas que alcancei tal qual a verdade que lhes contei de que a terra gira mas que para o meu amigo do norte não é uma verdade isso ele não pôde aceitar e não aceita até hoje cada um de nós terá uma verdade quando a alcançar e é meditando estudando observando que podemos alcançar a verdade a verdade está onde a pomos devemos caminhar para ela devemos procurar a verdade aqui ali até a atingirmos e assim daremos o primeiro passo no caminho da verdade da luz 8 viver é lutar vou hoje assim com um arzinho de pastor protestante começar a bíblia livro 1 de moisés chamado gênese a criação do céu e da terra e de tudo o que eles contém no princípio Deus criou os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus haja luz e ouve luz e viu Deus que era boa a luz e as trevas e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite e foi a tarde e a manhã do dia primeiro a criação dos seres viventes e disse Deus produz a terra alma vivente conforme a sua espécie gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie e assim foi e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie e o gado conforme a sua espécie e todo o réptil da terra conforme a sua espécie e viu Deus que eram bons e disse Deus passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom e foi a tarde e a manhã do dia sexto e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra descansou no sétimo dia depois ele formou um Éden muito bonito mas já nesse tempo quando Deus criou o mundo tinha ele a ideia interessante de que era o ouro que valia alguma coisa e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden no lado do oriente e pôs ali o homem que tinha formado e saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em quatro braços o nome do primeiro é Fisson este é o que rodeia toda a terra de Evilat onde há ouro e o ouro dessa terra é bom ali há o bidélio e a pedra sardônica mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que comeres certamente morrerás quer dizer que não existia o homem e Deus já sabia do valor do ouro já criou o ouro para tentar o homem e o ouro dessa terra é bom depois Deus pegou uma porção de barro e fez Adão deu um sopro e saiu um homem a imagem de Deus depois arrancou uma costela do homem e fez a mulher até aí está o Gênesis mas a senhora dona ciência que é uma senhora muito austera e séria não aceitou esse negócio do Gênesis os nossos cientistas começaram a estudar a formação da terra e em vez dos poucos milhares de anos que a bíblia dá para a formação terrestre vão eles buscar milhares de milhares de milhões de anos e saber que a terra se desprendeu do sol um globo de fogo um globo ígneo e começou já com um movimento um movimento de rotação e parou e por isso tomou a sua forma redonda começou a girar ao redor do sol atraída por uma força de atração e começou o seu movimento circular movimento de rotação e translação ora sendo a terra uma massa ígnea não tinha princípio de vida aí ela foi se esfriando e foram aparecendo as diversas eras que nós conhecemos primeiro a era arqueozoica onde começam a aparecer as primeiras criaturas vivas depois a era proterozoica são nomes meio complicados mas não faz mal onde se encontram princípios de vários troncos de invertebrados quer dizer o homem não tinha aparecido apareceram primeiro os invertebrados depois temos a era paleozoica onde só existiram invertebrados depois temos a era mesozoica com os primitivos dinossauros os répteis primitivos os peixes os pássaros dentados as tartarugas e os pequenos mamíferos depois temos o período cenozoico eoceno carnívoros primitivos e os primeiros herbívoros 60 milhões de anos antes de cristo oligoceno 26 milhões de anos antes de cristo mioceno 18 milhões de anos antes de cristo plioceno 6 milhões de anos antes de cristo pleistoceno 1 milhão de anos antes de cristo e os tempos recentes só no período eoceno começaram a aparecer os primeiros carnívoros quer dizer os ancestrais do homem por aí vemos que a criação do mundo não foi uma coisa tão fácil não foi como diz a bíblia que deus em seis dias fez o mundo e no sétimo descansou devemos entender bem que a formação do mundo não foi em sete dias foram eras períodos longínquos distantes através de uma luta enorme em que a terra se formou em que a terra se fez o homem não foi criado no paraíso onde havia ouro quando foi criado o homem se aceitarmos a teoria de darwin viemos do macaco se não viemos do macaco nossos avós ancestrais deviam ser algum animal peludo meio parecido com um homem que andava como macaco isso porque os tipos que temos encontrado provam que os homens ancestrais andavam como os macacos tinham os braços mais compridos que as pernas não eram cavaleiros elegantes como os atuais pelo contrário eram animais bem feios ora esses animais começaram a luta pela vida a luta pela vida não veio só com o homem é comum em todos os seres vivos todos os seres vivos lutaram e lutam para viver a luta pela vida é uma coisa necessária e natural à evolução foi através da luta dos conflitos que os animais foram evoluindo que o homem foi evoluindo até chegar ao que nós somos hoje o homo sapiens o homem tem iniciativa mas que seja realmente inteligente tenho as minhas dúvidas assisti a um filme no qual um amigo diz a mula é mais inteligente que o homem porque não é a mula que fica com indigestão ela come até certo ponto e depois para as mulas não ficam bêbadas não fumam logo são mais inteligentes do que os homens também ponho as minhas dúvidas nisso não quero elogiar a mula ofendendo o homem entretanto os que bebem e fumam meditem sobre essa história os nossos ancestrais lutaram extraordinariamente para viver quando vemos às vezes uma semente no telhado de uma casa bem pequenina procurando um pouco de terra para brotar lutando para viver então compreendemos a luta da planta para viver quando vemos algumas plantas num canto vemos os esforços que elas fazem em busca de ar em busca de liberdade que precisam para viver as raízes são inteligentes porque se plantarmos uma árvore e pusermos de um lado terra firme estéreo sem adubo e de outro lado a terra firme adubada a raiz procura a terra adubada isto mostra a luta pela vida mostra que a raiz é inteligente as plantas também têm necessidade de lutar para vencer e na luta para vencer na seleção da espécie vencem os mais fortes as plantas mais fortes as mais perfeitas são as que conseguem vingar e as mais fracas são vencidas passando aos animais vemos a mesma luta pela vida os mesmos esforços para vencer os animais na luta contra a espécie se adaptam à forma à cor ao ambiente para disfarçados não serem percebidos a essa transformação chamamos mimetismo há insetos que tomam a cor perfeita da planta na qual se escondem outros tomam a forma de um galho outros tomam cor das folhas cada animal para se defender usa a lei do mimetismo a mesma luta vamos encontrar nos animais de pelo onde tudo é branco os ursos se vestem de um pelo branco os mesmos ursos em lugares desertos são pardos para não serem vistos para não serem facilmente distinguidos essa é a lei do mimetismo é a defesa é a simulação na luta pela vida mesmo porque todos os animais têm que simular para se defenderem há animais que têm veneno para não serem devorados as plantas têm espinhos para se defenderem os animais têm garras dentes até as serpentes têm veneno para sua defesa a luta pela vida se manifesta em tudo e por conseguinte no homem também desde o tempo das cavernas que os homens vêm lutando para viver primeiro contra os elementos e depois contra os seus inimigos naturais é o homem de todos os animais o mais fraco não tinha defesa poderosa ou garras não tinha forças para lutar e por isso seria fatalmente devorado se a lei suprema da criação não tivesse feito dessa diferença dos outros sua arma dando a ele inteligência para que pudesse valer-se dela na luta pela sobrevivência assim o homem só não foi devorado porque podia manejar o machado para se defender naturalmente como animal superior o homem foi desenvolvendo sua inteligência e desenvolvendo sua inteligência foi obrigado a ir lutando cada vez mais pela vida porque a espécie foi aumentando e aumentando de tal maneira que um sábio chegou a propor a eliminação de todo ser fraco que surgisse mas como eles descobriram ouro na terra e como eles inventaram os tratores e outros instrumentos não foi mais necessária aquela teoria porque está claro viu-se que cabemos todos bem sobre a face da terra mas a lei de seleção continuou e continuando entre os homens são vencidos sempre os mais fracos mas agora que estamos numa era relativamente superior em que a lei do mais forte não é a do mais forte no braço na força muscular começam a vencer os mais fortes na inteligência o homem então tem que lutar com a sua inteligência e vencem os mais inteligentes ou os que mais desenvolvem a sua inteligência daí se vê que a luta hoje é travada no campo da inteligência no campo do conhecimento e cada um de nós tem que se preparar para lutar pela vida há outros homens que usam ainda o mimetismo a simulação que mudam de cor haja vista muitos políticos que estão sempre por cima em evidência graças à simulação conforme a cor que está por cima tomam essa cor os homens na luta pela vida necessitam hoje em dia desenvolver a sua vontade a sua cultura e a sua inteligência podemos dizer de um homem que é mais frequentemente enérgico do que apático e inversamente mas dizer de um homem como se costuma fazer que é bom ou inteligente e de outro que é mal ou bruto é desconhecer o verdadeiro caráter da natureza humana os homens são como um rio se bem que formado sempre por água ora é largo ora é estreito lento ou rápido morno ou gelado os homens também trazem consigo o germe de todas as qualidades humanas ora manifestando uma ora outra mostrando-se com frequência diferentes de si mesmos isto é distintos do que costumam aparentar em certos homens porém essas mudanças são mais para se prepararem lentamente ao passo que em outros são mais rápidas e se sucedem com mais frequência Tolstói ressurreição os homens precisam na luta pela vida desenvolver ao máximo a sua compreensão essa luta que enfrentamos em todas as horas nos obriga a estar aparelhados para ela mas também a desenvolver como disse compreensão uma vez um homem vamos dizer Deus nos deu a cada um quando nos formou aceitando a bíblia uma meada de lã essa comparação me surgiu hoje quando vi uma moça lutando com dificuldade para desfazer um nó de um novelo de lã Deus nos deu a cada um de nós um novelo de lã e disse desmanche essa meada e faça um novelo nós éramos crianças estávamos na infância da vida e como crianças que possuem uma meada fomos com muita pressa e embaraçamos a meada toda o que acontece hoje em dia é que todos nós estamos com a nossa meada completamente embaraçada cheia de complicações e dificuldades mas cada um tem que fazer o seu novelo para entregar ao senhor e aí é que está a dificuldade há muita gente que pega o novelo e no começo vai bem mas quando começa a encontrar os nós no fio que lhe coube desanima mas isso não adianta porque temos que recomeçar temos de fazer o novelo perfeito e entregá-lo ao senhor enquanto não tivermos o novelo perfeito não passamos pela face da terra daí o que acontece cada um de nós tem uma forma diferente de desfazer os nós e então começamos a perguntar aos outros como desfizeram os seus nós como puderam fazer o seu novelo e então aparecem os mais sabidos e começam a ensinar os outros a desembaraçarem a meada mas em troca de alguma coisa começam a ensinar mas a ensinar o que se não conseguiram desembaraçar a sua própria meada como poderão desembaraçar a dos outros chegaremos então à conclusão de que não é com o ensino que se desfaz em nós é com perseverança com muita sabedoria não serão os conselhos não serão as promessas não serão os pedidos de outros que resolverão os nossos problemas cada um tem que desembaraçar a sua própria meada e fazer o seu próprio novelo alguns dirão a minha vida tem grande complicação isso não é certo porque as meadas foram distribuídas iguais o senhor não deu meada diferente a ninguém ele deu as meadas todas iguais e cada um desembaraça a sua meada como pode há certas pessoas que resolvem suas dificuldades com bastante raciocínio com bastante perseverança e com bastante calma vão enrolando seu novelo chegando a aproximar-se do fim há muitos que perdem a paciência e arrancam e arrebentam os nós esses não conseguem quase nada a vida de cada um de nós está nesse novelo de lá cada um tem que completar esse novelo chegar ao senhor e dizer está aqui o meu novelo completo por conseguinte fugir a luta da vida fugir dos conflitos da vida não é resolver os problemas da vida implorar as forças superiores implorar a Deus para resolver nossos problemas não é vencer cada um de nós tem que vencer seu karma cada um tem que vencer sua luta cada um tem que vencer seus próprios conflitos quando pedirem alguma coisa as forças invisíveis peçam que lhes deem paciência para desfazerem esse nó porque todos temos algum nó no ambiente no meio em que vivemos na miséria ou no excesso de dinheiro são conflitos que todos nós temos mas não devemos pedir a colaboração de ninguém não adianta pedir a alguém para resolvê-los por nós com calma com paciência com perseverança podemos solicitar ajuda dos auxiliares invisíveis podemos pedir o auxílio dos mestres mas é necessário que cada um desfaça os nós de seu próprio novelo eles não desfazem nossos nós a não resistência no mundo formado pela evolução natural e pela luta pela vida é um convite à agressão e à escravização será negar a própria lei da evolução será negar a própria lei do karma repare atentamente no princípio da fraternidade quando encontramos alguém que se aproxima de nós e tem fome podemos dar-lhe um prato de comida mas se esse alguém tiver câncer na garganta não podemos comer por ele pode ter o prato de comida ali que não comemos por ele a pessoa tem que comer ou morrer o problema é dele e não nosso nós apenas o ajudamos assim as forças auxiliares invisíveis podem nos ajudar mas não resolver nossos problemas porque cada problema deve ser resolvido por quem o sente a vida é uma luta e precisamos estar preparados para lutar nela com calma com a certeza de que haveremos de vencer quando vemos um lago de água azul tranquila tão bonito para a vista parece-nos que ali estão a paz e o repouso no entanto se batermos com uma vara nessa água vemos que no fundo há lodo há musgo há micróbios há morte mas a água que corre nos rios de repente despenca numa cachoeira bate nas pedras esparramando-se esborrifando e surge embaixo uma água clara pura cristalina a luta a purificou a luta é a vida e onde há vida há luta pela vida por conseguinte lutemos aceitemos a luta Gonçalves Dias disse a vida é combate que os fracos abate que os fortes os bravos só pode exaltar portanto devemos lutar lutar com calma com serenidade com compreensão procurando ver que cada vez que conseguirmos desfazer um nozinho da meada do novelo da nossa vida teremos enrolado mais um pouco teremos caminhado mais para a verdade para a libertação se me perguntarem agora o que acontecerá quando tiver o novelo enrolado responderei não sei talvez os mestres da sabedoria tenham alcançado a resposta eu não posso responder porque posso afirmar que a minha lã também tem ainda muitos nozinhos 9 da tristeza à alegria o homem é o animal mais triste do mundo nasce chorando vive chorando e morre chorando é dos animais dizem o único que sabe rir mas não ri o riso do homem é triste é um riso que antes parece choro na infância ainda lhe dá às vezes uma risada e brinca um pouco satisfeito na mocidade vai se tornando melancólico na meia idade é sorombático e depois de velho torna-se insuportável é um animal profundamente triste para viver precisa fumar se perguntarmos ao fumante porque fuma responderá que é para se distrair a fim de se animar um pouco bebe se não bebe não sente alegria uma festa um jantar um baile no começo é coisa profundamente fúnebre os convidados olham um para a cara do outro como que querendo perguntar o que viemos fazer aqui depois de beberem um pouco então começam a se animar e a rir mas é um riso triste um riso de choro o homem atravessa a vida chorando se vamos conversar com alguém não vamos com cara alegre vamos logo choramingando com tristeza é a minha doença porque me dói o estômago porque me dói o fígado porque me dói a cabeça me dói isto e aquilo ele tem um rol de doenças e conhece todos os remédios fala em doenças melhor do que o próprio médico conhece-as todas porque desde criança não faz outra coisa se não esperar desejar ter sarampo tosse comprida e todas as outras doenças a alegria é coisa difícil a alegria é coisa que não se compra sei que é muito difícil ser alegre havia um palhaço que fazia rir os outros um riso forçado um riso como nós damos às vezes quando ouvimos um locutor muito desengonçado fazer alguma graça ou quando ouvimos os célebres humoristas contando piadas que em regra são imorais para poder fazer rir esse palhaço que constantemente fazia rir os outros um dia foi consultar um médico queixando-se de sua grande tristeza tinha uma profunda tristeza não conseguia rir não tinha alegria o médico depois de lançar mão de todos os recursos lembrou-se e disse vá assistir a apresentação do palhaço X mas ele respondeu impossível doutor o palhaço querido que anda no circo tão aclamado tem um riso de morte um riso mascarado que esconde a dor sem fim do tédio do cansaço sou eu esse palhaço ele contava piadas mas não sabia porque estava sempre triste estava triste porque nós estamos sempre impressionados estamos sempre incomodados com alguma coisa sempre há algo que nos incomoda que nos aborrece e para isso eu receito o conselho de um poeta inglês traduzido ou adaptado por Guilherme de Almeida não se incomode há duas coisas que podem incomodar ser você bem sucedido ou ser mal sucedido se for bem sucedido não há motivo algum para se incomodar se for mal sucedido de duas uma ou você conserva a sua saúde ou fica doente se conservar a saúde não há motivo algum para se incomodar se ficar doente de duas uma ou você sara ou você morre se você sará não há motivo algum para se incomodar se morrer de duas uma ou você vai para o céu ou para o inferno se for para o céu não há motivo algum para se incomodar se for para o inferno você terá que cumprimentar tantos conhecidos que não terá tempo para se incomodar mas esse conselho nós não o seguimos estamos sempre incomodados sempre preocupados e sempre tristes a nossa tristeza se torna até contagiosa é uma tristeza coberta de irritabilidade noto isso quando desço para o meio dos homens porque normalmente vivo bem longe deles noto que desde a estação há uma irritação há um mal estar o motorista que me transporta para casa abre a porta do carro irritado mal humorado porque está sempre zangado se faz calor a primeira coisa que ele diz é que calor se faz frio que frio tanto um como o outro são insuportáveis se é o trânsito diz logo que o guarda de trânsito não presta se é o pedestre que passa na frente do automóvel diz logo não podia passar noutro lugar numa loja onde todos procuram comprar em vez de se encontrar alegria prazer vemos todos irritados num restaurante o garçom serve o prato de má vontade se vamos telefonar quando discamos o número errado e pedimos informações a telefonista fica irritada todo mundo anda irritado todos vivem emburrados por que será? deve ser porque desde pequenos procuram incutir em nosso subconsciente a ideia de que a vida é um vale de lágrimas aos que dizem chorando e sofrendo neste vale de lágrimas devemos considerar que nossa arte é uma arte triste as nossas canções sertanejas e todas as nossas demais canções são tristes mesmo as canções de amor é raríssimo ver se alguém cantar o amor glorificando-o cantar o amor na sua plenitude canta-se sempre o amor desprezado triste a música em geral é triste e lamentosa com exceção do nosso célebre hino nacional que estimula e faz o ânimo levantar-se nossa música é melancólica triste soturna faz a gente dormir a nossa arte é toda arte de tristeza mesmo as canções leves e a própria música de carnaval um pirrô apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina acabou chorando foi a camélia que caiu do galho e todas as outras são tristes profundamente tristes a nossa impressão é que estamos na vida para sofrer e que carregamos nossa cruz de um mundo para o outro a nossa preocupação é criar outro mundo onde possamos ser felizes vamos então criando a ideia de um céu feliz porque lá vamos ser felizes porque a terra só viemos para sofrer para nos aborrecer essa é a impressão que temos encontramos dificuldades em modificá-la em criar momentos alegres na vida e em dizer a vida é alegre temos que viver alegres e satisfeitos além disso o ser triste o ser soturno torna-se pedinte só vive pedindo não faz outra coisa se não pedir a prece é só para pedir um favor ou agradecer a Deus pelo favor porém fazer uma prece sem motivo é raro em regra geral pedimos ou agradecemos e pagando-se uma conta apresentada fazemos mais uma promessa abrimos nova conta com o céu se santo antônio fizer isto dou aquilo se nossa senhora fizer isto dou-lhe uma vela grande sim estabelecemos um contrato em troca de uma vela se ela faz o que queremos ganha a vela se não faz não ganha a vela é um contrato que fazemos com o céu há mesmo ditado que diz quem dá aos pobres empresta a Deus é uma conta corrente de Deus ninguém está dando ao pobre por fraternidade por amor ao pobre mas sim está emprestando a Deus Deus é um banco uma conta particular a quem emprestamos e de quem esperamos receber depois com juros de ajuota as pessoas dizem sempre é isso faço o bem e nunca recebo nada a não ser pontapés quando as pessoas fazem favor querem receber uma gratidão eterna querem troca da venda que fizeram que o beneficiado as glorifique e lhes agradeça a vida inteira é o eterno negócio de pedir favores a gente tem a mania de pedir favores todos os dias a Deus aos protetores pedem tudo saúde bem-estar felicidade uma namorada uma casa para alugar pedem tudo mas eu me pergunto uma coisa o homem dá está aí uma coisa difícil dar sim o homem dá a morte ceifando plantas atirando nos animais que vivem é o que ele dá as árvores são tão amigas que chegam a perfumar o machado do que as corta e os animais morrem vítimas dos heróis caçadores e dos atiradores de pombos é o que o homem dá fora disso não dá nada nem risada porque ele naturalmente pensa como aquele avarento que não dava nem risada de tão sovina que era ora após contemplarmos um pouco a natureza vemos que a natureza inteira dá todas as horas sem pedir retribuição os pássaros dão seu canto os pássaros cantam por cantar cantam porque são alegres gostam da vida livre glorificam a natureza o sol dá luz calor sem pedir coisa alguma dá luz e calor aos ricos e aos pobres as flores e ao entulho ele dá está em si dar luz e calor fazer brotar a vida a chuva dá a sua água que rega os campos fertilizando-os tudo na natureza dá está continuamente dando sem pedir nada em troca as árvores dão a árvore dá a sombra com seus galhos agasalha melhor os pássaros dá flor e fruto ela dá e é companheira inseparável da nossa vida dá-nos a madeira para nosso berço madeira para nosso caixão nela nós nascemos e com ela morreremos a árvore é amiga da natureza inteira sem pedir quase nada sem querer retribuição tudo na vida dá tudo tem alegria de viver tudo tem vida na natureza e tudo dá ao homem ao passo que este não dá nada quase que absolutamente nada porque é profundamente egoísta só pensa em si cada um de nós pensa que foi o motivo da criação que o mundo foi criado para si Deus criou a sua pessoa e tudo deve girar em torno dela o resto do mundo foi feito para glorificá-la essa ideia que temos no subconsciente é que faz com que estabeleçamos uma luta na vida um conflito onde cada um quer o máximo para si eis uma belíssima página de amado nervo sobre o assunto todo homem que te procura vai pedir-te alguma coisa o rico aborrecido a amenidade da tua conversa o pobre o teu dinheiro o triste um consolo o débil um estímulo o que luta uma ajuda moral todo homem que te busca certamente há de pedir-te alguma coisa e tu ousas impacientar-te e tu ousas pensar que fastídio infeliz a lei oculta que reparte misteriosamente as excelências dignou-se ou torgar-te o privilégio dos privilégios o bem dos bens a prerrogativa das prerrogativas dar tu podes dar em todas as horas de que é feito um dia tu dás ainda que seja um sorriso ainda que seja um aperto de mão ainda que seja uma palavra de alento em todas as horas de que é feito um dia tu te assemelhas a ele que não é senão doação perpétua perpétuo regalo devias cair de joelhos e dizer graças meu Deus porque posso dar nunca mais pelo meu semblante passará uma sombra de impaciência em verdade em verdade vos digo que mais vale dar que receber aprendamos a dar e encontraremos prazer na vida podemos dar todas as horas um simples pensamento de amor um pensamento de bem um pensamento de alegria ao acordar elevemos nosso pensamento ao criador e agradeçamos-lhe mais um dia que vamos viver para glorificá-lo para nos melhorar para nos aprofundar para nos aproximar de sua divindade glorificando o nosso pensamento ergamos depois um pensamento a todos os seres a todos os que lutam e sofrem e quando sairmos de casa encontraremos milhares de oportunidades para dar um sorriso aqui a mão ali adiante passamos a mão na cabeça de uma criança uma palavra de fraternidade ao jornaleiro uma graça para o cobrador receber nossa passagem mas infelizmente nós não podemos fazer isso nossa responsabilidade e nossa seriedade não permitem que conversemos com alguém não entre brancos e negros há distinção de classe de poder se damos um sorriso para uma criada para um empregado logo olham para nós desconfiados sim porque uma criada um empregado são seres inferiores cada um de nós tem um ser que lhe é inferior cada um olha para baixo e vê um ser que lhe é inferior e ele portanto quer ter superioridade quer guardar sua autoridade superior conta Machado de Assis numa de suas brilhantes páginas que em pequeno Quincas Borba teve um escravo moleque a quem fazia de boneco chicoteava fazia de cavalo e dizia uma porção de palavras ofensivas anos depois Quincas Borba dá liberdade ao escravo e vai para Minas Gerais voltando um dia ao Rio de Janeiro e passando numa daquelas ruelas da velha capital federal viu ali um moleque um mocinho que sovava um negro e dizia palavras que seu subconsciente lhe trouxe à memória as mesmas palavras que dizia antes ao seu escravo o mocinho era o antigo escravo de Quincas Borba que depois de sua liberdade comprou um escravo para retribuir as palmadas que tinha ganho de Quincas Borba por conseguinte batia no escravo dizia-lhe as mesmas palavras montava nele para se vingar e para desabafar transmitia a outro o que recebera de seu amo é conhecido o caso de um preso que teve de trabalhar de picareta e encontrou dificuldades má vontade um amigo de prisão um dia perguntou-lhe diga-me uma coisa por que você está aqui? foi por causa de um amigo que me traiu então pense na cara desse amigo pegue na picareta e bata com força quando você bater a picareta lembre-se da cara do seu amigo assim ele conseguia trabalhar e não se cansava porque não estava trabalhando mas estava dando picaretadas na cabeça do amigo ora devemos livrar-nos desses recalques devemos criar em nossa mente uma atitude de alegria de prazer uma atitude vitoriosa eu já disse e continuo dizendo sei como é difícil porque a minha psicologia individual tem me feito estudar o indivíduo e secá-lo e acabei conhecendo profundamente o pensamento de cada um da psicologia individual se extrai a psicologia coletiva no prédio de apartamentos onde moro alguém diz com orgulho resido aqui há cinco anos e não conheço ninguém pode ser que eu não conheça ninguém mas cumprimento todos entro pela porta de trás dou para todos um sorriso alguém há de pensar que estou errado não faz mal continuo cumprimentando dando minhas risadinhas dirigindo duas palavras ao padeiro ao açougueiro etc muitas vezes nas minhas frases eles encontram algum consolo e saem satisfeitos dizendo aquele senhor falou comigo sim porque para alguém necessitado somos alguma coisa mais devemos dar alegria prazer aos outros precisamos falar com alguém contar alguém coisas para nos tornarmos alegres felizes se sentirmos a glória e a alegria de viver não precisaremos de riqueza nem do auxílio de todos porque todos são nossos companheiros na jornada da vida todos lutam amam sofrem padecem homens e animais todos caminham para o mesmo fim para a mesma morte direi mesmo para o desconhecido ainda que só se creia no desconhecido caminhamos todos para o mesmo fim na mesma jornada e então por que não fazemos todos uma grande amizade recordo-me de uma viagem que fiz num transatlântico onde os passageiros de primeira classe não se cumprimentavam e ainda no terceiro dia não conversavam um olhava para o outro e pensava esse sujeito será abatedor de carteira era a impressão que tínhamos uns dos outros mas no terceiro dia de viagem fomos surpreendidos com um formidável temporal o mar jogava violentamente o céu estava escuro e de todos os lados apareciam nuvens negras então um passageiro foi se chegando ao outro e perguntando será que vem a tempestade? será que não vem? será que vamos passar por esse temporal? todos os passageiros de primeira de segunda de terceira classes estavam unidos não havia mais distinção de categoria social de nada só queriam saber se a tempestade viria ou não e naquela hora todos se sentiam como irmãos no dia seguinte o mar estava sereno e cada classe se isolou da outra cada um voltou a sua importância e a sua responsabilidade porque na vida o passageiro de primeira não pode conhecer o passageiro de terceira classe se nós sentíssemos como a natureza a glória de viver e quem vive entre a natureza quem acorda como eu e vê os pássaros alegres e as flores desabrochando sem perguntar qual é o meu destino sim porque as flores não sabem se vão morrer no pé se vão enfeitar um vaso se vão ornar um ramalhete de casamento ou um caixão de morto elas florescem abrem-se pelas glórias pela alegria de viver e oferecem o seu pólen às abelhas e aos colibris toda a natureza vive alegre feliz eu sinto nos animais nas plantas nas flores e mesmo nos minerais a alegria de viver a glória de viver só o homem é triste só o homem não tem alegria de viver sua vida para ele a vida é permanentemente um fardo pesado triste criador ó Deus que não soubeste dar a tua criatura feita a tua imagem e semelhança outra coisa senão um fardo e a ambição belíssima esta oração de São Francisco de Assis entregue a todo mundo oração de São Francisco de Assis Senhor fazei-me instrumento de vossa paz onde haja ódio consenti que eu semei amor perdão onde haja injúria fé onde haja dúvida esperança esperança onde haja desespero luz onde haja escuridão alegria onde haja tristeza ó Divino Mestre permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar ser compreendido quanto compreender ser amado quanto amar porque é dando que recebemos perdoando que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna depois da morte não é que começa a vida a morte é uma continuação da própria vida é o caminho para a nossa própria vida é o caminho para a nossa própria glorificação vamos fazer então dentro de nós mesmos um projeto tornemos-nos alegres deste momento em diante vamos ter um rosto alegre porque se há alguma coisa desanimadora é um rosto triste uma cara de choro vamos modificar nossa atitude mental vamos buscar dar em vez de pedir dar a todas as horas alegria e quando não tivermos mais para dar daremos um sorriso um profundo amor um aperto de mão que é tão fácil precisamos modificar para isso um princípio que nos puseram na mente que é um princípio profundamente errado e que é preciso ser modificado tu és pó e em pó has de tornar-te não é verdade o certo é tu és um deus e um deus has de tornar-te 10 dados biográficos de Arthur Riedel discurso proferido por Sinira Riedel de Figueiredo o círculo esotérico da comunhão do pensamento presta hoje uma homenagem àquele que foi um servidor incansável dos milhares de seus sócios é uma homenagem póstuma no dizer comum para nós porém que sabemos estar ele presente e mais vivo do que dantes a homenagem não se reveste de lágrimas nem dores ela é a manifestação dos sentimentos e pensamentos comungados repletos de gratidão pelo muito que recebeu e o desejo de continuar a receber a sua inspiração e o seu auxílio pediram-me que falasse sobre você Arthur nada poderei dizer de sua vida externa pois embora irmãos sempre nos preocupamos pouco em conversar sobre o que éramos ou fazíamos pouco ou nada soube de sua vida material sempre comungamos em espírito e pessoalmente tenho a pretensão de haver acompanhado de perto as lutas e ascensões de sua alma recordo-me como se fosse hoje da nossa infância da sua meninice como criança peralta e trabalhosa consequência do excesso de vida que se irradiava de uma personalidade em formação vejo-o na juventude acompanhei seus sonhos e amores voando como a borboleta de flor em flor vejo o poeta e sonhador aos 15 anos lembro-me de seus improvisos que era uma nota interessante em nossas reuniões ouço ainda suas declamações ao som da Dalila tocada por Biroca revejo o nosso velho pai cheio de jovialidade dizendo versos que ele próprio escrevia aos 60 anos e que só você guardava de memória e levou consigo para o túmulo sinto ainda o aguilhão da dor a lacerar nossas almas quando ele partiu e tem em mãos o soneto que há 43 anos debruçado sobre o corpo daquele que foi a luz de nossa vida você escreveu Eilo A morte de meu pai Devo serrar os lábios em frente dos abróleos que já sinto a revolta em frente do martírio não quero ver sequer o meigo azul do impírio que já ruge a blasfêmia em fogo nos meus olhos a lei a mesma lei que faz arder um sírio e rege a tempestade em cima dos escolhos a injusta lei que ao céu da fúgidos esfolhos e a terra empresta o roxo e desmaiado lírio também te aniquilou e há um ser perfeito um ser que tudo pode entretanto no meu peito ninguém pode abafar tão rígidos escarceus pois vai que a voz de um ente a tanta dor exposto e a lágrima que cai gemendo no meu rosto subam aos céus absorvam luz comovam Deus experimento ainda a dor da sua alma pela perda irreparável do nosso progenitor e acompanhei compungida todas as suas desilusões a sua juventude foi como um barco que desliza em busca de um porto de salvação espírito brilhante em luta sempre perdendo muitas vezes o contato com a terra sonhando com o impossível relembro as nossas idas às sessões espíritas de onde voltávamos descrentes da presença do nosso pai mas crentes de que algo existia além muito além das nossas concepções limitadas e materialistas discutimos e procurávamos compreender e sentir a divindade e você expandia em versos o seu anseio de conhecimentos os anos decorreram e com a maturidade a sua alma foi-se assenhoreando do seu corpo e com o seu casamento e a certeza da vida após a morte você resolveu o problema da vida que o afligia e até descontrolava a sua personalidade vejo então o professor entusiasta pela criança preocupado com os problemas pedagógicos dirigindo um grupo escolar formando a mais bela associação de escoteiros na cidade de São Carlos aí seus sonhos descendo do céu a terra nesta época apareceu para a criança do Brasil uma nova esperança um grupo de professores entusiastas esquecidos do dinheiro e compenetrados do verdadeiro papel de educadores reunia-se para defender os interesses da criança e você foi um trabalhador audaz abandonava o conforto do lar para viajar com os escoteiros tornava o seu grupo escolar um exemplo de aplicação de novos métodos de ensino e mais ainda reunia os professores num ambiente tão amigo em que todos trabalhavam por prazer até hoje guardo os trabalhos pedagógicos daquela época pois as práticas e não as teorias e mais teorias ainda estão em voga há sete dias ao lado de seu corpo amigos daquele tempo lamentavam que o nosso sonho houvesse com o decorrer dos anos fugido tanto da realidade apesar de espiritualista sempre você começou então a pisar a terra firme enquanto a sua alma voava pelo espaço infinito sua mente encarava frente a frente os problemas sociais nacionais amava o nosso povo e sentia o Brasil ativo no comércio benquisto de todos desenvolveu qualidades mentais que mais tarde foram aplicadas em benefício dos outros como esposo e pai sua vida legou ao mundo um nobre exemplo ao lado da esposa que sempre foi incentivo e amparo em todos os seus trabalhos sempre modesta mas corajosa e fiel ao compromisso assumido perante Deus de ser a sua amiga e companheira souberam ambos sofrer com resignação cristã a perda de uma filha idolatrada e mais dois filhos que ficaram contemplando-los seguindo sua diretriz firme e segura o Arthur o Arthur poeta educador patriota e chefe de família surge afinal como grande amigo da humanidade sofredora sentiu a dor do mundo e não podendo resolver os seus problemas por meios materiais trabalhou ativamente no espiritismo investigando e depois na sociedade teosófica em atividades práticas pouco cuidando de teorias fundou cursos instrutivos deu aulas reuniu a mocidade a quem nunca cessou de mostrar o caminho da verdadeira liberdade pelo pensamento foi comasson dedicado a grande causa recordo-me da sua iniciação na comassonaria quando você disse este é o trabalho ritualista que me atrai tanto assim que anos mais tarde envidou todos os esforços para reerguer as colunas de nossa loja comassônica e com sacrifício pessoal a manteve em atividade muito tempo dias antes de partir você falava sobre essa loja e pedia que fosse colocado a seu lado o retrato do mestre de quem você afirmou sentir sempre a influência bem-fazeja em toda a sua vida foi amigo de cristamurte conviveu com ele dizendo-nos depois esta graça recebemos só de século em século é preciso saber aproveitá-la percebi então que um novo mundo se abriu para você vem então a sua escola da vida que se tornou um centro de atividade espiritual e humanitária e surgiu logo após o seu famoso lema ei de vencer sem forma de pura abstração e você explicava ei de vencer o que? não sei eles o sabem era um meio prático de evitar muletas e fugir das preces inexpressivas da nossa personalidade e esse lema se radicou no círculo esotérico da comunhão do pensamento onde você achou como muitas vezes disse campo para o seu trabalho foi aí um revolucionário de ideias eram palestras destruindo formas mentais criadas tirando muletas e levando milhares de pessoas a vencerem-se por si mesmas estes foram seus trabalhos de cura despertar o indivíduo e acordar nele a centelha divina ainda latente nessa época já doente você se esqueceu de si completamente viajava de avião de trem de automóvel percorrendo o Brasil levando além de sua palavra estimulante seu magnetismo pessoal não era mais o Arthur Hiddle foi daí por diante o professor o professor tão conhecido pelos sócios do CSP o professor que contava histórias fazia rir jovens e velhos e conversava com todo mundo suas histórias despertavam na consciência daqueles que as ouviam algo de novo de mais vivo e mais real e no auge do seu trabalho rodeado de uma família de dedicação sem limites de amigos gratos você nos deixou poderíamos lamentar sua partida daquele que venceu daquele que partiu consciente e antes de partir já nos dizia agora vou trabalhar como auxiliar invisível continue o seu trabalho Arthur e nós aqui estamos com você repetindo sempre o seu lema ei de vencer e o book obrigado por escutar e aí Obrigado.